Bate fundo esportivo Começa agora a melhor cobertura esportiva do Rádio Brasileiro Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos Tudo que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração Através dos melhores profissionais e do jeito que você merece Aqui você não é só um ouvinte, você é parte da equipe Bate fundo esportivo Aqui bate forte coração Porque futebol é emoção E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração Campanha, histórico e curiosidades para o grande jogo de hoje Festeário Bate fundo esportivo E agora no ar, o pré-jogo mais completo do seu time de coração Bate fundo esportivo Bate fundo esportivo Esta característica identifica a equipe de esportes do Bate fundo esportivo Seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga Obrigado pela sua audiência Ouvinte do Bate fundo E nessa tarde vamos contar as emoções de Internacional e Caxias Caxias Internacional Diretamente do centenário histórico, histórico estádio do ser Caxias O Caxias, é, esse time de tanta história, de tanta luta Hoje encarará o Internacional dentro de casa Semifinal do Campeonato Gaúcho Vai se decidindo o sertame Pelado o sertame Gaúcho dos nossos amigos colorados, gremistas Hoje os caxienses E também a galera lá de Erechim É, de um lado está Internacional De outro está o Grêmio O Inter encara o Caxias O Grêmio encara o Ipiranga E esperamos uma decisão extraordinária no final É, muita gente já dizendo que vai ter Grenal Mas o Caxias está aí para tentar fazer essa história ser diferente O Caxias não se entrega O Caxias tem história no Campeonato Gaúcho O Caxias, lá de vez em quando, vem fazendo frente a dupla Grenal Mesmo embora estando na Série D, na Série C O Caxias que é o grande rival do Juventude O grande rival do Juventude É o Caxias E tem a disputa e o clássico do Caju no Campeonato Gaúcho É o time da Série D E que está hoje aí desafiando o Internacional E nós aqui do Bate Fundo vamos trazer tudo para você Todas as informações Trazer para você estatísticas, histórico Vamos trazer para você também, é verdade É, uma gama de opiniões, né? E muita, muita informação Que a questão é informação para você Esse internacional que vai jogar a Copa Libertadores da América Copa do Brasil, Brasileirão É o Inter que é vice-campeão brasileiro Mas é o Inter que não está Não está nos seus melhores dias Não faz um bom começo de temporada, não Muito pelo contrário O Internacional precisa apresentar muito mais O seu torcedor quer mais A imprensa, eu quero mais Todo mundo quer mais Quer ver esse Inter Jogando um pouquinho mais, né? Porque o Inter ano passado aí Nos deixou bastante contente Conseguiu um vice-campeonato Verdade que teve pela frente, né? Uma missão não tão dura Porque Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro Olharam outras competições São Paulo estava em outra competição Então foi diferente Mas neste ano, importante É importante o Inter voltar com aquele gás Com aquela força, com aquela vontade Com aquela valentia E buscar algo Buscar algo com certeza E você amigo ouvinte do Bate Fundo Você vai curtindo, vai compartilhando Vai curtindo, vai compartilhando Vai ligando Aqui é o futebol do Bate Fundo Esportivo Muito obrigado pela sua companhia Obrigado pela sua sintonia Curta, compartilha E vem juntinho conosco Vamos nessa emoção A bola vai rolar dentro de estantes E você é o nosso convidado Mais do que especial Alô, alô Muito boa tarde Meu caro Diego Machado As primeiras informações Do time da casa Do Caxias Diga lá Daqui a pouco o Diego vem com a gente Aqui no Futebol do Bate Fundo Esportivo Você vai curtindo Você vai compartilhando Muito obrigado pela sua companhia Obrigado pela sua sintonia Deixa teu like Like, like, like Ele é sempre importante Ele é fundamental Eu quero teu like Senhoras e senhores Amigos do Brasil Vai deixando o like Deixa o like Vamos nessa garoto Diga lá Diego Muito boa tarde Agora consegui te ouvir Estávamos com um problema técnico aí Você tinha já me chamado Algo do tipo, Rizade? Isso, eu tinha te chamado Pra falar as primeiras informações Do Caxias, meu caro Vamos lá então Muito boa tarde a você Ouvinte aqui da Bate Fundo Esportivo Vamos trazendo as primeiras informações Desta tarde do último jogo Vinícius Guedes Volante e os atacantes Jean Dias Não iniciaram E devem ser Escolhas do técnico Tiago Carvalho No titular da partida de hoje Rizade As primeiras informações Da equipe Caxiense E agora é hora de falarmos Das primeiras informações Da equipe do Internacional Diga lá Diego Do Internacional Keiler e Bustos Não iniciaram como titulares Na última partida Contra o Esportivo Em que o Inter venceu Por 4x1 Retornam à partida Hoje o Keiler Após fratura em dois dentes O Bustos Que começou no banco Contra o Esportivo Também deve voltar A ser titular E o Mano Menezes Tem dúvidas Tanto de volante Como no ataque Na escalação inicial Do Colorado Você ligado aqui No Futebol Alegria do Brasil Muito obrigado Pela sua companhia Muito obrigado Pela sua sintonia Curta, compartilha Vem conosco Vem conosco Vamos nessa meu garoto A bola vai rolar Dentro de estantes Sempre em nome de Timeland Timeland é a sua Nossa relogiaria Timeland é a relogiaria De todo brasileiro Timeland é pra você Pra todo mundo Timeland é o tempo Passa a galera brasileira Agora são 15 horas E 44 minutos 15 horas e 44 É o futebol Do Batefundo Vai curtindo Vai compartilhando É meus amigos A bola vai rolar Dentro de estantes E você vem Juntinho conosco Você vem Juntinho de nós Deixa seu like Vai curtindo Vai compartilhando Deixa teu comentário aí Tá apostando Numa vitória colorada Apostando numa vitória Da equipe do Caxias Coloque aí nos comentários Participe conosco Muito obrigado Abraço Ricardo Cortez Boa tarde Amigos do Batefundo Esportivo O Internacional Vai vencer De 3 a 0 O Caio Stroff Sou Grenada Desde pequenininho Vamos Caxias Abraço E o que eu te peço Seja muito bem-vindo Muito boa tarde Podioli A opinião qualificada Aqui do futebol Do Batefundo Em nome de Timerland Podioli O que dizer Do clássico Internacional Nome Caxias Nesta tarde De meu caro Muito boa tarde Rizate Rizate Boa tarde Diego E obviamente Uma ótima tarde A todos os ouvintes Já ligados Aqui no Batefundo Esportivo Como você e o Diego Muito bem disseram Realmente é uma grande partida E pra mim É a semifinal Mais equilibrada Dessa fase Do gauchão Isso porque o Caxias Foi terceiro colocado E o Inter foi segundo E olha só O estilo de jogo Das duas equipes Rizate É praticamente A mesma coisa As duas equipes Os dois times Gostam de ter a bola Gostam de ter a posse O Caxias Com o Diego Rosa Camisa 10 Pelo meio de campo E principalmente Armando Para o Eron Camisa 9 Artilheiro da equipe Tentar fazer os gols Da equipe Enquanto Foi uma equipe Propositiva O Caxias Foi muito bem No gauchão O problema É quando tem que ser Reativa Como uma partida Igual a de hoje Quando enfrenta um Inter Ou até um Grêmio Equipes que são melhores Tecnicamente Do que a equipe Do Caxias do Sul E ela tem que ser A equipe que marca Para depois atacar Tem problemas Nesse sentido No caso do Inter É uma equipe Que também gosta De ter a bola Gosta de jogar Com a posse Mas tem O primor técnico Maior Que é a equipe Do Caxias Por conta disso É uma equipe Que provavelmente Hoje terá a bola Contra um Caxias Que tem muita dificuldade Quando tem que se defender Para depois atacar Mas vai ter que fazer Isso hoje Esse Inter Tem mais qualidade Mas a equipe do Caxias Não é besta E mostrou isso Na fase de grupos É Equipe do Caxias Não é besta A equipe do Caxias Conseguiu uma classificação O Juventude Ficou fora E o Juventude Que é da Série B Né Matheus Podioli Então é isso É Caxias É a grande rivalidade Esse Caxias Hoje Vem também Para fazer história E para marcar história Diego Machado Agora sim Diegão Seja bem-vindo De novo Diegão Para trazer Mais informações A hora que tiver O que aí Diegão Tu me chama Diegão Estamos aqui Estamos aqui Prontos Agora está uma maravilha Agora me escuta Com melhor qualidade Agora Diegão Agora é o Outro patamar Como diria um jogador aí É o outro patamar Exatamente Diego Informações Deste Inter Deste Inter Que está Obstinado Está com vontade É a obsessão Do Inter Ganhar o Galvão O chão Fale aí Diego Vamos lá O Internacional Essa semana Teve notícias De tentativas De contratação O Internacional Tentou contratar Está tentando ainda Negociar Com o Diego Pituca Jogador E Santos O que hoje Está no Caxima Antlers Ele joga lá No futebol japonês Desde 2021 É um setor Em que o Mano Menezes Procura sempre Ter times Muito fortes No meio de campo Principalmente Na parte Defensiva Outra informação Também É que o Inter Está tentando Junto ao Atlético Mineiro Reforçar-se Contratando o Meio de Campo Ademir Lá no Galo Aí existem Outras equipes Também na disputa Que são o Santos O Botafogo E o Los Angeles Galax E tem uma notícia Que é assim Vamos dizer assim O torcedor do Inter Ama o D'Alessandro Só que hoje O D'Alessandro Serve a outras cores Inclusive cores Das quais ele Sempre jogou contra Hoje o D'Alessandro É o Cruzeiro Time azul De Minas Gerais E lá no Cruzeiro Ele é coordenador De futebol E esta semana Ele é coordenador Ele tentou Junto ao Internacional A contratação Do Moledo Ele está tentando Levar o Moledo Para Minas Juntaram juntos Na época em que Ele atuou pelo Inter Mas hoje o Moledo É o reserva Imediato Do Vitão E do Mercado Atuou nas 11 partidas Desta primeira fase Do Gauchão Em 8 delas Como titular Tem 35 anos O Moledo E o contrato Vai até o final Deste ano De 2023 Essas são Algumas informações Aí do Inter Que hoje tem o artilheiro Da competição Em campo Que é o Pedro Henrique Vai O Pedro Henrique Deve começar jogando Vai começar jogando E é o artilheiro Hoje com 8 gols Ele que começou a carreira Inclusive No Caxias Esse é o futebol Alegria do Brasil Emoção Credibilidade Sembra Serviço do futebol Brasileiro Matheus Podioli Já vou acionar de novo A opinião aqui Do futebol Do bate fundo O Inter não joga bem Matheus O Inter não convence A ninguém Não convence O seu torcedor Não convence A imprensa Em absoluto O Inter deve Demais Neste começo de ano E o que se deve Isso? Primeiro que eu acho Que o Inter está fazendo Uma coisa errada O Diego disse Está trazendo o Pituca Mas por que Mandou embora O Edenilson Meu Deus do céu Isso me dá uma Uma gana Hein, Diegão Me dá uma gana Diegão Manda embora O Edenilson E agora está lá Tentando contratar O Ademir Que está no Atlético Mineiro Eu não consigo entender Esse tipo de coisa Podioli Fale mais Sobre esse Inter Que deixa a desejar E que Contrata Contrata E nada Resolve aí Meu caro É, Rizate Você muito bem disse Muito bem trouxe A informação sobre O Edenilson É aquilo, né Dentro de campo Era um cara Que jogava muita bola Um dos capitães Da equipe do Inter No ano Dá para considerar Até um ídolo Muitos consideram Inclusive Foi capitão Durante muitos anos Mas Eu considero um ídolo Quase ídolo Tanto positivo Quanto negativo Né, Rizate Positivamente A torcida ajuda Muito apoiando Mas quando ela pega No pé de um jogador Aí realmente É fim de carreira Pelo menos naquele clube Foi o que aconteceu Com o Edenilson A torcida Não foi muito Com a cara dele Depois de algumas situações Principalmente o pênalti perdido Na sul-americana Quando o Inter Foi eliminado Era um dos grandes favoritos Para conquistar Aquela competição E aí quando a torcida Pega no pé Realmente fica insustentável Foi praticamente isso Que aconteceu com o Edenilson Em questão do Internacional Na temporada O Mano fez muito bem Em manter parte do elenco Na verdade Manteu 80% do elenco Do ano passado Isso faz com que o time Tenha uma base E tenha que ir se complementando Com contratações E vem fazendo isso Tá tentando trazer o Pituca Que é um jogador Com muita qualidade No meio de campo Ali no Santos Jogou muita bola Foi pra fora Pra ganhar o famoso dinheiro Né Rizzati Não aparece tanto assim Pra mídia Mas tá lá Ganhando dinheiro Fazendo a vida dele E realmente um jogador Com muita qualidade E ajudaria E ajudaria muito A equipe do Inter Hoje em dia Porque é uma equipe Que gosta de jogar Com a bola no pé O Pituca Tem essa qualidade aí É acima de De vários meias Que inclusive estão no Brasil Tem muita qualidade Pra tocar bola Pra ter a posse de bola E principalmente Armar jogadas Com qualidade Coisa que o Inter precisa Do lado Do outro lado Né Na outra contratação Que você Que o Diego Muito bem citou Na verdade O Ademiro Um cara que se destacou Bastante no América Mineiro Jogou muita bola por lá A equipe Aquela equipe que foi Pra semifinais Da Copa do Brasil Semi ou quartas de final Se não me engano Acho que foram Semi Semi Muito obrigado Diego Semifinal O Ademir realmente Foi o principal jogador Daquele América Mineiro Jogou muita bola E aí foi contratado Pelo Atlético Mineiro E lá realmente Não teve tanto espaço assim Porque o Atlético Tem muitos jogadores Ofensivos Então realmente Quando você não dá certo Tem um cara De muita qualidade Que vai te substituir Coisa que aconteceu Com o Ademir Por isso É muito bom O que o Inter Está fazendo no mercado Está indo atrás De jogadores Que não estão tendo Tanto espaço assim Mas que no Inter Seriam muito bem utilizados E se a gente pensar Na temporada Tem Libertadores Tem Copa do Brasil Tem Brasileirão E tem essa reta final Do Gauchão Muito bom O que o Inter Está fazendo no mercado E realmente precisa Precisa responder Dentro de campo Porque atualmente Não é nem de longe O favorito A conquistar o título Rizati E isso A gente pode colocar O Podiolli Em questão de Gauchão Ou tu fala Até em questão nacional Não Eu falo sobre o Gauchão Não é nem de longe O favorito A conquistar o Gauchão Hoje você vê o Grêmio Como favorito Ou o Ipiranga Dá para brigar Rizati Hoje você vê O Grêmio Ou o Ipiranga Como favorito Olha O Ipiranga Eu não sei Acho que o Ipiranga Hoje em dia Por tudo que está fazendo A desclassificação A classificação Contra o Red Bull Bragantino Na Copa do Brasil Por tudo que fizeram Nessa fase inicial E também Nos últimos anos Eu colocaria Hoje em dia No Gauchão Mesmo patamar do Inter Rizati No mesmo patamar Do Internacional Já tu não vai ganhar A conta mais Que não bate fundo Tu não vai precisar Procurar o RH Muito bem Achei que você ia cair Nessa casquinha de banana Mas não Você foi inteligente demais Diga lá Meu cara Diego Só para acrescentar A informação aí Do Poggioli Em relação A campanha Do primeiro turno Foram 11 jogos Para cada um Porque são 12 equipes No Campeonato Gaucho E a diferença Do Internacional Para o Caxias Foi de apenas Dois pontos Nesta Nesta primeira fase O Caxias teve Um empate a mais E uma vitória a menos Então por esse motivo A diferença Foi de apenas Dois pontos Então O Internacional Realmente Ficou Quase com a mesma Campanha do que o Caxias Nesta primeira fase Do Campeonato Gaúcho Eu vejo o seguinte Eu vejo o seguinte Que o Inter Entrou nesse 2023 Com sangue muito doce O Inter não entrou Disputando o Campeonato Gaúcho Até porque o Inter Tem a Libertadores O Inter pensa na Libertadores A todo tempo Mas assim O Inter entrou Relaxado Desleixado No começo Da temporada Deixou pontos Preciosos Para trás O Grêmio Muito pelo contrário Entrou Mordendo Realmente Mordendo Buscando Tentando Mostrar Para o seu Torcedor Uma outra Situação Até porque O Grêmio Ele precisa Fazer isso O Grêmio Ele caiu Para a Série B Ele precisa Mostrar alguma coisa Para o seu Torcedor Já o Inter Não tem Essa necessidade Não teria Essa necessidade No entanto O Inter Entrou tão Desleixado E o Grêmio Entrou tão Concentrado Que acabou Dando uma Uma certa Aparência De que o Grêmio É muito melhor Eu não acho Isso Eu sinceramente Não acho Isso Eu acho Que as duas Equipes Até se equivalem Né São muito Parecidas Não na Na questão Técnica Não na questão Vamos dizer De jogo Mas na questão Técnica mesmo A questão técnica De Grêmio Inter Eu acho Que os dois Ali se equivalem Né Pode ter alguma Peça melhor Aqui Outra melhor Ali Mas no combo Eu acho Que são São iguais Mas eu vejo Que o Inter Entrou sem Concentração E essa concentração Faltou No começo Principalmente No começo Da temporada E agora O Inter Acabou entrando Num emaranhado Numa pressão Que não era necessária Né Podioli Como sair É só ganhando É só ganhando O Grenal O Inter Perde o Grenal Não consegue Ser o líder Do campeonato E pô A comparação é Vice-campeão brasileiro Contra o vice-campeão Da série B O Grêmio É o vice-campeão Da série B O Inter É o vice-campeão Brasileiro É uma diferença Colossal E essa Que é a questão Né Podioli Por isso Tanta pressão E essa pressão Tá tirando A naturalidade Do Colorado Fale mais Podioli Sobre essa questão Com certeza Acho que a palavra Chave realmente É a pressão Porque assim O Inter consegue Manter a base Que teve no último Campeonato Brasileiro Na última temporada Que de certa forma Foi bem Foi um dos únicos A bater o Palmeiras Por exemplo Que é uma das equipes Digamos que Imbatíveis Ou quase imbatíveis No Brasil Atualmente O Inter conseguiu Fazer isso Só que o problema é O Inter começa a temporada Com essa base Não traz tantos jogadores Assim De peso técnico Pra mudar a equipe Consegue complementar A tática do time Principalmente o elenco No caso O Mano Menezes E aí vem um Grêmio Que traz o Soares Traz o Carbadio Traz o Cristaldo Traz diversos jogadores De peso E realmente tem Um impacto enorme O Grêmio goleia Diversas equipes É líder do campeonato Jogando muito bem E aí a torcida do Inter Olha pra esse Grêmio E fala Por que que o meu Inter Que manteve a base Não consegue jogar esse futebol E principalmente Perde um Grenal Então se a gente Realmente pegar Esse retrospecto atual E também o retrospecto Dos últimos campeonatos Gaúchos Onde o Grêmio É quatro vezes campeão Seguido Realmente a pressão Pega muito Esse time do Mano Menezes E aí tem que responder Mais do que o necessário Eu acho que o que o Inter Tá fazendo É normal É normal de todo Começo de temporada O anormal É o que o Grêmio Está fazendo E aí essa pressão Pega o torcedor E o torcedor Realmente pede muito mais Do que o time Tem que apresentar Nesse momento Rizat Oi Diga lá Diego Só pra agregar Mas é se o seu Rival Está muito bem É Tudo isso e um pouco mais Aqui no Futebol Do Bate Fundo Quer falar alguma coisa Aí Podioli É praticamente isso Que eu tinha dito E que o Diego Complementou agora A questão do Internacional Ele não faz Um começo de temporada Ruim Faz um começo de temporada Bom Venceu Inclusive o próprio Ipiranga Por 3x0 Em casa Venceu São José Por 2x0 Aimoré Por 2x0 Goleou Esportivo Então realmente É um começo de temporada Normal de uma equipe Que está voltando agora Das férias O mano está colocando As peças em campo Novamente Tentando fazer alterações Táticas Só que aí vê Um Grêmio Que traz o Soares Tem um impacto enorme Começa a golear Diversas equipes E realmente Joga um futebol A parte do que vem fazendo O Inter E a parte até Do que vem fazendo Diversas equipes Pelo Brasil Eu posso citar Por exemplo O Flamengo Teve diversos revés Nesse começo de ano O Fluminense É líder Do Campeonato Carioca Mas não está tão bem assim O Corinthians O São Paulo Enfim Diversas equipes De peso Começaram até pior Do que o Internacional Mas aí o rival Do Inter Joga um começo de temporada Realmente Da vida Jogando muita bola O Soares Fazendo mágica O Cristaldo Chegando muito bem Na equipe O Renato Gaúcho Colocando um jeito Nesse Grêmio E aí a torcida Começa a ficar Com digamos Que uma invejinha Né Rizate É verdade Pode ser Pode ser também Olha o Abdala Omar aqui O Abdala Na audiência qualificada Aqui do futebol Do Bate Fundo Abraço Abdala Estamos te esperando Em Abdala Saia dessas Intermináveis férias Abdala Omar Vá trabalhar Venha trabalhar No Bate Fundo Abdala Um abração Abdala Omar ligado Com a gente Aqui ele está dizendo O que aconteceu com o Inter Foi que alguns jogadores Como Maurício E Johnny Estão com a cabeça na Europa Alemão sentiu o peso Da chegada do Soares No Rio Grande do Sul Mano não consegue esticar a corda Como na temporada passada Não conseguiu esticar a corda Isso é a desculpa Ou esta é a desculpa De Abdala Omar E eu concordo plenamente com ele Eu acho que tem muito disso Principalmente esse meio campo Do Inter Ele não é um meio campo Dinâmico né Diego É um meio campo Travado Né Por exemplo O Matheus Dias Com todo respeito O Matheus Dias Mas ele não pode ser titular Né Num Grenal Ele não pode começar um jogo Né É como hoje E aí não tem o Gabriel O Gabriel é aquele cara Que deu aquela sustentação Pro Mano Menezes E agora Tá lá o Matheus Dias Mas o Matheus Dias Tem muitos Recursos Que são inferiores A outros jogadores Aí o Inter Espera agora Contratações E a gente vai ver O que vai acontecer depois Mas é um pouco disso Né meu caro É Diego Machado O Inter Precisa contratar Precisa trazer E o Inter Tá trazendo Arangues Mesmo Diego Isso O Inter Tá trazendo Arangues Já tá com tudo Muito acertado Vamos Já vou pegar A informação aqui De quando ele deve Chegar ao Internacional Deve chegar nos próximos meses Aí já deve Vestir a camisa colorada E iniciar As suas paredas Pelo lado vermelho Do Rio Grande do Sul Ô Rizate Você falou do Matheus Dias O Mano Nessa semana Ele até deu uma entrevista Relacionada Ao Carlos De Pena Que Vinha muito bem Até o ano passado Tá mal E esse ano E esse ano Tá mal Mas Uma das Justificativas Inclusive Que o Mano E o setor de Direção de futebol Do Internacional Encontrou Pra essa Pra essa Queda No rendimento Do Carlos De Pena É exatamente Que ele Jogava Sempre com Um volante Mais aquele Volante Marcador Aquele volante Pegador E esse ano O Inter Vem jogando De em outro esquema No qual vem Apenas um volante Mais marcador E ele acabava Ficando responsável Por essa Por essa função Também E aí os outros Jogadores do Inter Não o encontravam Muitas vezes Dentro de campo Então ele não Conseguia render Como rendeu no ano passado E mesmo assim Ele ainda é o Segundo garçom Aí do Inter Em assistências No Campeonato Gaúcho Esse ano Ele já tem Quatro assistências Só perde Do Wanderson Que tem seis Mas ele já tem Quatro assistências Esse ano E aí Hoje o Mano Menezes Optou por jogar Com dois volantes Mais marcadores E dar mais espaço Pra Maurício E Alan Patrick Pra avançarem mais E colocou Dois atacantes De frente Mais ao estilo Do nove Até pra se revezarem O Pedro Henrique Cai um pouco mais Pros lados Mas foi uma opção Do Mano Menezes Hoje jogar com um time Mais marcado No setor defensivo Como é característico Dos times De Mano Menezes Então Essa é uma justificativa Inclusive Pro Carlos Depena Começar no banco E prejudica muito O rendimento Do Internacional Porque ele sempre Desde que chegou Em dois mil e vinte e dois É um jogador Muito importante Nas assistências E na criação De jogadas Pro time Colorado A justificativa Concorda com a justificativa Do Mano Menezes Para com esse momento ruim Do Depena Meu caro É Rizat Se a gente parar Para pensar O Inter do ano passado Não era Exatamente Esse time Que está hoje em dia Começou uma nova temporada Tem toda essa questão De começo De ano Do time Que está se achando E tudo mais Mas realmente mudaram Algumas coisas De jogadores Que já querem sair O like O like Implora O like Mais de setenta Depois que você Depois que você voltar A abrir o chat Novamente Manda os comentários Para a gente Porque esses comentários Ajudam demais Para que o YouTube Entregue a nossa transmissão Cada vez Para mais gente Que está acompanhando Que quer ver futebol Que quer ouvir A transmissão De Caxias Em Internacional Pelo Gauchão De 2023 Hoje Um timaço Aqui da Bate Fundo Esportivo Para a gente Fazer essa transmissão Para você E claro Se você for muito parceiro Muito fã Do Bate Fundo Esportivo Que completou seis anos Nessa quinta-feira Você pode fazer também O seguinte Vai lá e coloca assim Seja membro Porque aí você vai colocar Apenas R$ 1,99 por mês R$ 1,99 por mês Você não toma nem um cafezinho Na padoca Você dá aquela força E tanto Para que a gente consiga Fazer a nossa transmissão Aqui da Bate Fundo Esportivo Cada vez melhor Para você Mas agora Com os setenta Oitenta pessoas Que estão aí Acompanhando simultaneamente Precisa deixar o like Deixa o like Porque isso ajuda demais A nossa transmissão E inscreva-se no canal também É, tem que se inscrever no canal Tem que se inscrever no canal Aí meu velho Se inscreva no nosso canal Vai curtindo Vai compartilhando Eu quero like Like, 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 like Like, 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 like E num Grenal No possível Grenal Então você vê uma Uma Vamos dizer assim Um favoretismo Para o Grêmio Podiole Olha, Rizate Atualmente Eu vejo sim Vejo porque Diferente do Inter O Grêmio precisava Mostrar algo Para o seu torcedor O Inter Vende uma temporada De certa forma Boa Se a gente falar Principalmente do Campeonato Brasileiro O Inter Fez um grande Campeonato Brasileiro Obviamente Muito pelo fato De ter caído cedo Na Copa do Brasil De ter saído Na Sul-Americana Mas fez por onde No Campeonato Brasileiro Já o Grêmio Subiu para a Série A Aos trancos e barrancos Eu diria, né Rizate Não foi primeiro colocado Inclusive ficou longe De ser o primeiro colocado Se classificou Para a Série A Conseguiu acesso Nas últimas rodadas Da Série B Então realmente Mostrava Na verdade Precisava mostrar Alguma coisa Para o seu torcedor E mostrou, né Trouxe o Soares Trouxe o Cristal Do Carbadio Que foram os principais jogadores Dos seus times Aqui na América do Sul Trouxe o lateral Fábio Então realmente Traz um impacto diferente E principalmente Rizate Não só trouxe os nomes Como esses nomes Fizeram por onde Dentro de campo São jogadores Que estão apresentando Um grande futebol Nesse começo de temporada De 2023 E aí o impacto Se linka Ao que esses caras Vêm fazendo dentro de campo E a torcida gosta muito A torcida está com A equipe do Grêmio E atualmente o Grêmio Joga um futebol Melhor que o futebol do Inter Porque deu certo Deram certo As apostas feitas Principalmente Ter trazido de volta O Renato Gaúcho Que é um treinador Que conhece muito bem Essa equipe do Inter Nasceu Inclusive deve ser Um dos maiores treinadores Da história Não adianta O Renato Nasceu para treinar O Grêmio Exatamente É um treinador Que Ele sentado Naquela coletiva De imprensa Do Grêmio É figuria carimbada Realmente a gente está Muito acostumado A ver isso Ganhou muitos títulos Aqui no Grêmio No Brasil E foi um treinador Feito para o Grêmio Eu quero ver você Podiolli Vindo aqui na arena Fazendo aquela pergunta Que tu faz Lá na arena Corinthians Eu quero ver você aqui Desafiando o Renato Eu quero ver Podiolli Tem que ter coragem Então é isso aí Tem que pedir Fazer a perguntinha Aquela para o Renato Renato É acostumado Sempre A perguntas Mais Buenas Mais de buenas E quando uma pergunta Vem me atravessada Aí é complicado Assim também É o Mano Menezes Vocês já estão acostumados O Mano Menezes Quando é de bom Agrado para ele Está tudo bem Agora quando a coisa Começa a encrespar Um pouquinho Ele mexe Mexe na caixa De ferramentas É isto aí Mas o Podiolli É sobre o Inter Sobre esse Inter nacional Diga lá Diga lá Só para complementar aqui Na verdade A diferença do Renato Para o Mano É que quando a pergunta É um pouquinho Digamos que indevida Pelo que eles estavam esperando Foge um pouco do padrão Da entrevista O Renato é resenha E o Mano é debochado O Mano debocha um pouquinho É arrogante De certa forma irônica E o Renato Vai resenhando bastante Porque é um pouco Do que é o Renato Gaúcho Mas falando do Inter Nessa questão Principalmente De um possível Grenal Eu vejo o Grêmio Como favorito Mas não vejo Um jogo ganho Por exemplo Vai ser um jogo Muito disputado A equipe do Internacional Fez frente ao Internacional Ao Grêmio Desculpa No Grenal Que tivemos Dois a um Para cima Para cima Que o Inter Para fazer isso Será que o Inter Pode jogar Propondo O jogo Será que o Inter Tem esse Tem esse Tem essa qualidade Para fazer isso Ou a melhor situação É esperar Fazer o que vinha Eram as peças Pode falar Só Só para embasar O Atlético Mineiro Fluminense Enfim Se o Mano fosse Tentar fazer essa equipe Ser propositiva Naquele momento Teria muita dificuldade Então a melhor alternativa Que ele encontrou ali No ano passado Quando chegou Foi fazer essa equipe Primeiramente Priorizar a defesa Para depois atacar O que é Prático Do Mano Menezes Ele faz isso Praticamente Em todas as equipes Que ele vai Aí ele começa A receber muitas críticas Na questão De propor jogo No Brasileirão No ano passado Deixou pontos Pelo caminho Quando precisava Propor jogo Contra equipes menores E não conseguiu Aí a torcida reclama E realmente Ele começa o ano Querendo fazer isso Tem peças para isso Tem muita qualidade No meio de campo E vai tentando mudar Um pouquinho A chavinha Desse internacional Que só se defendia Para atacar Para um Inter Que consegue Propor o jogo E Rizate Eu vou falar para você Estadual Na minha visão Principalmente Para uma equipe Do tamanho do Inter É para isso É para fazer testes Para pegar os jogadores Que você tem E realmente mudar O estilo de jogo Ter mais alternativa Principalmente E é isso Que ele está tentando fazer Não é o começo De temporada horrível Não é um Internacional Que não está jogando nada Na minha visão É um Inter Que está tentando Passar para uma adaptação Diferente De um novo formato De jogo E eu banco O Mano Menezes Viu Rizate Olha aí Esse é um pô de óleo Bancando O Mano Menezes O Mano Menezes Que está à frente Do Internacional São ótimos números Do Mano Menezes A questão mesmo Que fica faltando É o desempenho E o torcedor colorado Ele critica muito isso Que é o desempenho Que é desempenho No Internacional Diga lá meu cara Uma curiosidade O Mano Menezes Inclusive começou Treinando o Caxias Em 2004 O senhor Luiz Antônio Venker Menezes De 60 anos Olha só Mais Mais informações Para a gente Ir embasando Eu vou dizer para vocês Outros treinadores Que começaram No Caxias E que tiveram sucesso Por exemplo O Felipão O Felipão Começou no Caxias O Felipão Começou no Caxias Começou treinando O Caxias E foi ali Que ele Que ele Vamos dizer assim Estourou Ele veio depois Para o Grêmio Aí O Tite Foi campeão No Caxias Antes também Não era conhecido Vamos ver Quem mais O Mano Menezes Agora também Aí está dizendo O Diego Então tem Alguns treinadores O Caxias Ele tem essa Ele é um clube De muita história Sabe quem passou pelo Diga Sabe quem passou pelo Caxias Também Quem Sabe quem passou pelo Caxias Também Senhor Lisca Doido Em 2010 Esteve por lá 2010 2011 Foi comandado Pelo Lisca Doido Eu estou tentando Me recordar aqui De alguns treinadores Que passaram pelo Caxias Porque tiveram ótimos Treinadores Que passaram Para esse clube E que fizeram sucesso Então o Caxias Também é esse clube Que ele é um clube Formador de treinadores Podemos dizer assim Tá O Caxias não é pouca coisa Não meu cara O Caxias tem aí A sua história E para falar Já que estamos falando Do Caxias A campanha do Caxias Diego Nesse campeonato gaúcho Até para a gente Colocar para o ouvinte Aqui do Batefundo Esportivo Essas questões E colocar para o ouvinte Do Batefundo Que o Caxias Foi terceiro colocado Mas foi terceiro colocado Com um ótimo retrospecto Com um ótimo desempenho Em termos de números Nesse campeonato Diga Sim Ô Rizato Só complementando Como você falou Do Caxias Dos treinadores Eu pesquisei aqui Trago para você Olha Nomes conhecidos Aí que já passaram Pelo Do Caxias Deu uma cortada Agora aí Viu Alô Machado O que é isso? Tá Céu Virculpe Liscador Oi Tá meu Alô Alô Oi Tá cortando um pouquinho Para mim aqui Não sei para o Podiole Se tá cortando ou não Tá cortando Realmente Eu acho que A questão aí Da tua conexão Aí Diego Pode ser a conexão Agora melhorou Melhorou Agora melhorou Então Então vamos lá Eu estava falando De nomes que treinaram O Caxias Tá Argel Fux Celso Rotti Gilson Kleina Hélio dos Anjos Levir Culpe Olha aí O Mano Menezes O Lisca Que a gente falou Pericles Chamusca Entre os mais conhecidos Aí também O Tite Esses são os nomes Principais aí Mais conhecidos Do nosso Futebol brasileiro Que passaram Pelo time Azul Branco E Grenar O Felipão Então treinou Juventude Diego Então Juventude Eu acabei aqui Acabei aqui Errando Provavelmente Então Juventude Mas o Felipão Jogou no Caxias Isso Felipão Foi zagueiro Pelo Caxias Exatamente O Caxias O Caxias Que tem uma Tem uma história Muito legal O Rizate Até pra complementar Aqui Trazer de informação Pra você O símbolo do Caxias É muito legal A construção Da ideia Do símbolo do Caxias Porque o Caxias Ele vem da Fundação Do Grêmio Esportivo Flamengo Que era um time Que tinha no Rio Grande do Sul E aí esse time Chegou a uma época Se juntar com O Juventude Não o Juventude Que todos conhecem O Juventude Enfim E aí depois Virou O Sociedade Esportiva E Recreativa Caxias do Sul E aí ele Herdou as cores Do Grêmio Esportivo Flamengo Que era azul Branco e grenar E aí o símbolo do Caxias É uma engrenagem Que representa exatamente O setor de metalurgia Da cidade Que é muito bem É muito forte Na região E a cor grenar Representa também O cultivo de uva Que é muito Significativo Na economia Da região De Caxias do Sul Que bacana Que bacana Realmente Que bacana A campanha do Caxias Nesse campeonato Diegão Traga de novo Pra esse ouvinte Aqui do Batefundo Caxias Sociedade Esportiva E Recreativa Caxias do Sul Neste campeonato Gaúcho Fez Onze jogos Vinte pontos Cinco vitórias Cinco empates Apenas Uma derrota Perdeu para o Grêmio Na estreia Por dois a um Tem dezenove Gols marcados Onze sofridos Oito gols De saldo No campeonato Sessenta por cento De aproveitamento Nos últimos cinco jogos Duas vitórias Dois empates E mais uma vitória Está a dez jogos Sem perder No campeonato Gaúcho A única derrota Nesta campanha Foi como eu disse Na estreia para o Grêmio Em casa Recebeu O time de Renato Gaúcho E perdeu por dois a um Muito bem Esse é Diego Machado Trazendo a campanha Do Caxias E agora a campanha Colorada A campanha Do Internacional Que vem desafiar O time Grenade Diga lá Meu caro Diegão O Internacional Tem bem onze jogos Segundo classificado geral Vinte e dois pontos Seis vitórias Quatro empates Apenas uma derrota Marcou vinte e dois gols Sofreu oito Tem um saldo aí De quatorze Sessenta e seis por cento De aproveitamento E a última derrota Também para o Grêmio Pelo mesmo placar Dois a um No domingo Dia cinco de março É esse É o futebol Aqui do bate fundo Esse é Diego Machado Trazendo as informações O Caxias E o Internacional Vão adentrando Ao gramado Aqui Do estádio Centenário Você ligado No futebol Do bate fundo Deixa teu like Um abraço Mexicano O load Mexicano Tá aqui Que faz do Corinthians Um abraço Caistrofe Um abraço Um abraço Fabiana Um abraço O Otávio O Otávio Felipe Garotinho Que tá aqui Na Nova Bélgica Sempre acompanhando A gente Fecha da partida E obviamente Siga o bate fundo Ative nas redes sociais E vai interagindo É o futebol Alegria do Brasil Emoção Credibilidade Por aqui Não falta É tudo pronto Torcida brasileira É tudo pronto Lá no gramato Do centenário Agora é hora É hora do Melhor e maior É hora daquele momento Espetacular Hora do hino Hora de colocarmos As equipes no papel E a semifinal Do campeonato gaúcho É aqui no bate fundo Vem, vem, vem Vem comigo Vem com o Diego Machado Que vai escalar O Internacional Vem com o Diego Machado E aí E aí E aí E aí E aí É o futebol do bate fundo Esportivo Você vai curtindo Você vai ligando Você vai Vem comigo Você vem comigo Torcida brasileira Tudo pronto O Podiole O que que achou aí Da escalação Da equipe do Inter Da escalação Do Caxias O que que dá pra dizer Aí, Podio? Olha aí, Zati Pelo que a gente vem vendo Aí no campeonato gaúcho Dá pra dizer Que vai ser um jogo Muito em aberto As duas equipes Gostam muito De ter a posse de bola E hoje O Caxias Vem com uma disposição Ali de certa forma Diferente Do que vinha fazendo Pelo que eu estou vendo Aqui pode ser Tem uma grande chance Do Caxias Colocar três jogadores Ali na defesa E liberar um pouco mais Os alas pelo lado Isso vai favorecer Principalmente o Diego Rosa Que vem sendo O armador da equipe E o Heron O camisa 9 O artilheiro da equipe No campeonato Já o Inter Vem no famoso 4-2-3-1 Do Mano Menezes Com o Maurício Aberto por um lado Pedro Henrique Aberto pelo outro E o camisa 9 Luiz Adriano Recebendo os passes Do Alan Patrick Eu vejo um Caxias Com muita posse de bola E o Inter Jogando no erro E tentando atacar pelos lados Esse é o Futebol Alegria do Brasil Diego Machada E a escalação Da arbitragem Alô Diegão Vamos ver a hora aqui Vem como é que tá Opa Agora sim Vamos lá Na arbitragem No apito Na latinha Vem Jean-Pierre Gonçalves Lima Assistente número 1 Lúcio Beyers Dorf Flor Assistente número 2 Fabrício Lima Basségio O quarto árbitro Francisco Soares Dias O VAR Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro E hoje tem mais uma galera Aí no anúncio da arbitragem O assistente de VAR É Flávio Gomes Barroca E o observador do VAR É José Antônio Chaves Franco Filho É o futebol Alegria do Brasil Emoção, credibilidade Sempre a serviço Do futebol brasileiro Você vai curtindo Você vai compartilhando Eu quero você ligar Tinho conosco Tudo pronto Arbitragem Podioli Arbitragem O que dizer Podioli É o Jean-Pierre É bem famoso No cenário brasileiro Não só no cenário Do campeonato gaúcho Apita muitas partidas O cara participa até de filme O cara é de filme Exatamente O Vin Diesel Vin Diesel Vai brincar A cara do Vin Diesel Realmente Os jogadores falam Aqui é Brasil Meu amigo Então é um treinador Muito experiente Tomara que a experiência Entre em campo E não atrapalha o show Vamos manter isso É o futebol Alegria do Brasil Curta Compartilha Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu vou contigo A gente vai junto Nessa meu velho Vamos nessa emoção garoto A bola vai rolar A bola vai rolar dentro O Brasil O Brasil toca na bola O time do Caxias Agora o Xavai Descendo lá pelo Cintur De lado Canhuto Domina a bola Tenta agora lá Pelo lado esquerdo Cruzou na boca do gol Na perfaça A firme defesa A primeira chegada É da equipe do Caxias Que parte pelo lado esquerdo Aí Diegão É do lado esquerdo O cruzamento Para a área Veio sem perigo nenhum Nas mãos do goleiro Primeira tentativa do Caxias Primeira tentativa do Caxias É o futebol Alegria do Brasil O Caxias tenta Tenta trazer As suas armas Você ligado no futebol Do bate fundo Emoção e credibilidade Sempre A serviço do futebol Brasileiro Toca na bola Agora vai levando Do bola Para o ataque Tenta lá com Pedro Henrique O Pedro Henrique Que vai trabalhar Nesse lado esquerdo Mais aberto Ele sai daquela Daquela posição De centroavante E vem pro lado O Pottioli Exatamente Gosta muito De jogar pelos lados Mas principalmente Flutuar É um jogador Que além de ponta Gosta muito De fazer o falso 9 Então podemos ver ele Também flutuando Para falso 9 Exatamente Futebol do bate fundo Deixa teu like Like, 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 like Eu quero teu like, like, like Deixa like, like, like Vai curtindo Vai compartilhando Obrigado pela companhia Obrigado pela sintonia Toca da bola Vem de novo time Do Caxias Agora segurando lá Para o campo defensivo Setor de reta Guarda Entrega da bola Novamente lá Para Bruno Ferreira No mesmo domínio Agora na grande área Ele abre lateralmente Agora vai colocando o braço Dirceu Dirceu vai voltando a bola Na intermediária Campo de defesa Setor de lado De intermediária Do campo de reta Guarda Vai agora lá Pela faixa Da intermediária Do lado Canhuto Soltou bola na frente Tentava na ponta Vem Vitão Para completar Tira Vitão De qualquer jeito Já acha por ali O Maurício Maurício agora parte Meio time do Internacional Recolhendo agora Vai lá pelo setor de ponta Atenção No lado direito Cruzou Na boca do gol Pé de mão Ali não houve nada Desmarco da partida Pacar De 0x0 Começo do primeiro tempo Agora escanteio para o Inter E é lá pelo lado direito Conta o detalhe Diego Na tentativa de cruzamento Pelo lado direito Do ataque do Inter A bola foi Na tentativa De chegar na área Mas foi interceptada Ali pelo defensor Do Caxias Na entrada da área O Mano Menezes Está desesperado Pedindo pênalti Luiz Adriano Pedindo pênalti O Jean-Pierre Com toda a sua tranquilidade Está mandando Se posicionar ali No escanteio Mas por enquanto Segue sem uma definição Já que tem tanta gente No VAR hoje Então tem muita gente Para dar pitaco E dar palpite Esse escanteio Para o lado direito Do ataque do Inter É o futebol do batifundo Vai deixando teu like Like, 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 like Me pareceu pênalti Hein, Pottioli Olha, eu te chamei Justamente por isso A nova regra diz Muito sobre Movimento natural do braço Eu diria que isso Que o jogador do Caxias fez Foi um movimento Anormal Ao invés de recolher o braço Ele abre ainda mais Isso é muito pênalti Vai provar Vai provar Podemos ter pênalti Para o Internacional Diga lá, Diego Há também uma ressalva Em relação a regra Sobre bater primeiro Em outra parte do corpo E depois no braço Ou na região da mão Então precisamos ver Se a bola não bateu Na canela Ou no joelho Do camisa 7 Que é o Jean Dias Vamos lá Atenção Preparado para cobrança Preparado para olhar o VAR O nosso grande Vin Diesel Agora sim ele apita Pênalti Pênalti para o Internacional É isso aí, Diego? Exatamente Ele entendeu que o camisa 7 Do Caxias Que é o Jean Dias Interceptou a bola com a mão E entendeu que não bateu no braço Não bateu na perna Antes de bater no braço Sendo assim Está conferindo o pênalti Está marcando Houve uma discussão ali No centro da área Do jogador do Internacional Que se posiciona ali Para evitar que outros jogadores Façam aquela mancha ali Atrapalhando a marca do pênalti Para que atrapalhe o gramado Estrague o gramado ali na região Então Luiz Adriano já pegou a bola E partiu Perdão Alan Patrick já pegou a bola E partiu para a decisão da cobrança Pênalti para o time do Internacional Para o time do Internacional Você ligou no futebol do batifundo Deixa teu like Like, 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 like É pênalti para o time do mundo inteiro Você ligou no batifundo Atenção preparado para a cobrança Vai lá para a cobrança É o Alan Patrick Vamos ver quem vai para a cobrança aí Me parece O camisa de número 8 É o 10 O Alan Patrick preparado O Alan Patrick preparado O Bruno Ferreira defendeu Ele chega, mete para o fundo da rede O Inter abre o marcador Pênalti para o Inter Pênalti para o Inter Na China, no Japão Em qualquer lugar do universo Alan Patrick Bateu mal no primeiro momento Depois Se quer de mil É no rebote Ele passa o gol O Inter abre o marcador 1 para o Inter 0 para o Caxias O detalhe É com ele Diego Machado Conta para o futebol Do batifundo O Alan Patrick Partiu Da meia lua De frente para a cobrança Foi correndo Partiu para o lado esquerdo Bateu com a perna direita Bateu no canto direito Do goleiro A meia altura Ele defendeu Mas na espalmada Sobrou Nos pés do Alan Patrick Novamente Sem goleiro Sem ninguém Ele só complementou Para o gol E abriu o placar Colocando o Inter Em vantagem Nesta decisão De semifinal Pelo gauchão Eduardo Rizzati O placar É de 1 a 0 Garoto Agora é 1 a 0 Para o time do Inter Nacional Começo do primeiro tempo Começo do primeiro tempo O Inter sai bem Sai beleza Garoto A toca da bola Vem lá Colocando para Maurício Maurício Tenta para o time Para o ataque Recolhe por ali O time do Caxias A bola volta Novamente No campo defensivo Tentando na bola Intermediária No meio do Gramat Já levanta a bola Para o ataque Vai lá pela meia direita Recolheu no bico Da grande área Dominou Tentou agradecer Lá com David Peninha Perto da linha de fundo Consegue escanteio Escanteio Para o Caxias Pela ponta direita Enquanto isso Matheus Pottioli Vai falar Fale sobre o gol De Alan Patrick Pottioli É, Exato Aconteceu o que era Esperado Para acontecer O Caxias Mais com a bola Tentando armar Principalmente Pelo meio de campo Já tinha conseguido Chegar por duas oportunidades Mas o Inter responde E responde muito bem Pelas pontas Maurício Pela ponta direita Tentou o cruzamento E aí saiu o pênalti No pênalti Alan Patrick Bateu muito mal E bateu do jeito Que o goleiro gosta Mas o goleiro Devolveu do jeito Que o atacante gosta 1x0 O Inter Melhor por enquanto Risati É o futebol Alegria do Brasil Vai tocando na bola Vem voltando novamente Lá para o time do Internacional Tira a bola de igual Cabeleira Bola a volta de posse Lá para a equipe caxiense Que agora o nome Deu lá para o campo defensivo Setor direta Guarda Abre lateralmente Ficando lá para o campo defensivo Toca novamente para fora Vai pela linha de lado O juiz manda voltar Manda cobrar de novo Champiar Lima Manda voltar A bola volta Lá para o campo defensivo Entrega agora novamente Vai ficando lá para o Marcelo Marcelo pela fronteira do Gramado Ali toca na bola volta Ainda pelo pé do grande ciclo central Acha por ali o Dirceu Dirceu ainda para o Marcelo Marcelo pela meia direita Descendo o time do Caxias Agora vai segurando a bola Na intermediária do meio do Gramado Lá pelo pé do grande ciclo central Desce na bola Vai agora para o ataque Ele recolheu Agora tenta fazer Levantamento Ficou lá para o Fernando Fernando pela faixa central do Gramado Se sobrepôs Agora foi-se embora Atenção Transpôs Agora a fronteira do Gramado Abriu lateralmente Agora lá para o Dudu Mandai Está lá pelo centro de lado Ganhoto Bate a bola contra a marcação Ela volta de posse Ainda fica reboteada Na intermediária do meio do Gramado A bola volta novamente de posse Fica lá para a equipe do Caxias Que agora vai para o ataque Atenção do Dudu Mandai Vai com a bola dominada Agora toca lá para a gentias No bico da grande era Soltou a bola da frente Bate contra a marcação colorada Ela volta de posse Novamente fica lá para o Luiz Adriano Tenta segurar Perto ali do grande ciclo central É puxado Cai Luiz Adriano no Gramado Eu tenho falta Está parado o jogo aí Meu caro Diego Machado Na tentativa de sair O Luiz Adriano Ainda no setor defensivo Foi derrubado Falta para o Internacional Segue 1 a 0 8 minutos da primeira etapa Eduardo Rizzati Segue 1 a 0 Segue 1 a 0 8 e 50 Agora no primeiro tempo Toca da bola O time do mundo inteiro Agora vai para o ataque Lá para a minha direita Recurindo a bola Novamente tira De qualquer jeito Bola volta lá para a equipe do Caxias Que novamente tira A bola reboteada Fica novamente dominada Ainda lá com Gabriel Mercado Mercado vai colocando Bustos ainda para o Maurício Pela meia direita Recorre a bola Volta novamente Tocou para o Patrick 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 Girou Sobre para o Brubens Vai tentar soltar a bola Lava na ponta Desce pelo setor de ponta direita Atenção fica lá Para Bustos Agora para o Maurício Tenta Tira massa A bola pega A altura vai para fora Direto pela linha de fundo E apenas Tiro de meta Tentava o Maurício De frente para o gol Mas desperdiçou Aí Diego Dessa vez ele tentou Mas o arremate Sem muito perigo Tiro de meta Para o Caxias Segue Inter 1 a 0 E deixa o seu like Lá no nosso YouTube Deixa o like Deixa o like Deixa o like Like Eu quero like Eu quero like Muito obrigado Pela companhia Obrigado pela sintonia Toca da bola Vendido Pelo time do Caxias Agora segurado Pelo campo de defesa Setor de retaguarda Transpõe agora A fronteira do gramado Coloca novamente Lá para Davi Peninha Peninha agora Colocou para Dudu Mandai Dudu Mandai Buscou a jogada Pelo setor de lado direito Entrego novamente Colocando central Atenção Solto para a Chias Agora lá pela ponta Entrego novamente Para Marcelo Perto da linha de fundo Por baixo Vem para atirar René coloqueu da bola Para fora Linha de fundo Escanteio para a equipe Do Caxias E é lá pelo setor de ponto Futebol do bate fundo Placar de 1 a 0 Desce 25 É lá pelo setor É tiro pelo lado direito Aí Diego É o segundo escanteio Para o Caxias O segundo pelo lado direito Do seu ataque Vem agora A equipe de Caxias Tentar empatar a partida Futebol do bate fundo Emoção credibilidade Sempre a serviço Do futebol brasileiro Atenção Vem a equipe do Caxias Olha o levantamento Tira escanteado Corta Tira Rasca De qualquer maneira Vem para sobrepor Tira mais uma vez Agora Maurício Vai colocando a bola Para fora Vai pela linha lateral Arremissio manual Não, não, não A bola volta novamente De posse Fica lá para a equipe Caxias Agora colocando lá Com o Dudu Mandai Ele toca da bola Volta novamente Lá para Bruno Ferreira O mesmo domingo Pelo coca do central Ainda pela faixa Domingo do gramado Tentando trabalhar a bola Entregando mais uma vez Pelo centro de lado direito Recolhe vai lá com Marcelo Marcelo pela fronteira Do gramado Ele toca da bola Volta novamente Defensivo Setor direto Aguarda do meio do gramado Pelo pé No ciclo central Recolheu a bola Tentou levantar Atenção Sotou a bola Intermediária Da minha direita Bate a bola Contra a Luiz Adriana A bola vai direto Vai pela linha de lado Futebol do bate fundo Aumenta o volume Aí que é hora De conferir tempo E placar do futebol Campeonato Gaúcho 2023 Semifinal E você ligado No futebol do bate fundo A time land marca 11 minutos e 43 Agora do primeiro tempo Placar de 1 para o Inter Zero para o Caxias Alô, alô, Diego O plantão do futebol Neste momento Jogam pelo campeonato Carioca Fluminense 3 Volta redonda Zero Hoje pela manhã Tivemos Manchester City 6 Burnley Zero Bate fundo esportivo Você que gosta de relógio Ou deseja presentear alguém A time land Maior loja de relógios Do Brasil Possui uma vitrine Repleta de modelos Nacionais e importados Além de um laboratório Com relogioeiros Especializados Para consertar Qualquer modelo de relógio Inclusive o seu Acesse timeland.com.br E conheça a loja de relógio Mais completa do Brasil José Vladimir Obrigado pela companhia Obrigado pela companhia de 1x0 1x0 do marcador 1x0 do marcador O time do Caxias Leva o gol E tenta ir para cima Alô, alô, Matheus Pottioli Jogou até aqui Winter Winter Começa bonito aí Pottioli É, Rizat Se a gente falar sobre o espetáculo Foi bom o Inter Abrir o placar Porque o Caxias gosta Prefere muito mais Jogar com a bola Do que sem elas Defender primeiro Para depois Atacar Não é com o Caxias Mas agora Pode ser que vejamos Cada vez mais o Caxias Com a bola E o Inter jogando No erro da equipe Rizat Um abraço O seu Irineu Fernandes Informação Irineu Fernandes Está ligado com a gente Muito obrigado pela companhia O grande amigo Proprietário do Alto Posto São Bento Um abraço O seu Irineu Fernandes Está ligado com a gente Acompanhando aqui Caxias Internacional O homem do cheque O homem do talão de cheque Abraço Irineu Fernandes Popular Cabeça Obrigado pela companhia Pela sintonia Placar de 1x0 Informação O Poggioli Falou agora Sobre o Caxias Ser um time Que ataca pouco Digamos assim E o goleiro do Caxias Ele é líder Em grandes defesas Neste campeonato gaúcho Faz 3,58 defesas Por partido Uma média De 3,58 por jogo Então vai bastante bola Lá no gol dele E ele defende muito Que é o goleiro Bruno Neste campeonato Tem 11 jogos Participou de toda a gente Todas as partidas E apenas 11 gols sofridos Toca da bola Vem de novo O time do Caxias Agora segura No meio do campo defensivo Entrega lá para o Tirceu Tirceu Agora pela intermediária No meio do gramado Entrega lá para o Fernando Fernando agora vai Com o bocadinho do Labrador Do Mandai Mandai agora Pela para o lado esquerdo Vem o time do Caxias Atenção Bola que fica lá para o Jean Pela ponta esquerda Vai invadir Vai invadir Vem o time Caxias Sem condição Ele chega próximo da grande área Pelo lado esquerdo Faz um cruzamento rasteiro Passa pelo marcador Como quis E aí um gol contra A bola bate no mercado E vai para o fundo da rede Mas foi a vontade A disposição dele Que fez com que isso acontecesse Mercado faz um gol contra Um gol contra Gol contra Colorado Placar de um para o Caxias Um para o Internacional Você ligado no futebol Alegria do Brasil Emoção, credibilidade Gol do Caxias Placar de um a um Contão detalhe Aí meu caro Diego Machado Na tentativa de ataque do Caxias O Jean Dias Pelo lado esquerdo Jingou para cima do Vitão Ele ficou para trás Vitão ficou para trás E aí no cruzamento rasteiro A bola bateu no Gabriel Mercado Com disputa do Heron E deixou o goleiro Koehler Totalmente sem chances De fazer a defesa A bola entrou mansinha No canto esquerdo do goleiro Um a um Eduardo Rizzati Empate em Caxias Empate em Caxias do Sul Matheus Pottioli E o Caxias empata garoto É do jeito que o Caxias gosta né Rizzati Falávamos há pouco aqui Sobre a questão de ter a posse Esse time gosta muito De trocar passes E foi assim que chegou né A jogada inicial começou Lá pela direita Foram tocando a bola ali Passou pelo Bruno Rosa Que é um dos craques Diego Rosa perdão Um dos craques do time Chegou na esquerda E depois do cruzamento Desviou no zagueirão do Inter E entrou Esse é o jogo que o Caxias gosta Gosta de ter a bola E o Inter vai tentando se aproveitar No contra-ataque Por enquanto Jogo justo Rizzati Placar até que é de 1 a 1 16 e 17 Agora do primeiro tempo 17 da etapa primeira Vou ser ligado aqui no microfone Do Bartifundo Esportivo Obrigado gente Obrigado pelo carinho Pela audiência Obrigado pela sintonia Obrigado pelo teu comentário Obrigado pelo teu like Deixa teu like hein Deixa teu like O treinador Thiago Carvalho Ele tem duas referências No futebol Você sabe quais são? Não Guardiola e Fernando Diniz Pô cara Que coisa hein O Will Ferreira que ama hein O Will Ferreira que deve amar tudo isso É a mesma coisa que você ser fã Da Ferrari e de uma Tonquinha Não tem Isso aí não É a mesma coisa que comparar Pepino com Pinho ao Sol Não tem comparação Toca da bola Vem de novo o time do Caxias Atenção Toca da bola Agora fica lá com o David O David agora vai colocando Lá pra cima do lado direito Recolhe agora fica Para o Marcelo Soltou na boca do gol Cortou a bola Voltou novamente David tenta Bola lá pelo corpo do Centrabo A bola volta de posse Lá para o time do Internacional Fica novamente agora Lá com o Alan Patrick Carrega a bola Vai lá pelo lado esquerdo Entrega novamente lá Para o Pedro Henrique Pedro Henrique pela ponta Canhota Lá pelo lado esquerdo Recolhe a bola gira Entrega novamente lá Para o Alan Alan Patrick Soltou a bola pelo meio Correu e colheu Alga vai ficar lá para o Johnny O Johnny tentou do meio Bateu prensado No corredor central Bruno Ferreira Pega a bola com tranquilidade Com tranquilidade O Bruno segura a bola E meu caro Diego Machado Mas era a chegada colorada O Johnny avançou Chegou de frente para a área De frente para a meia lua E bateu Só que bateu rasteiro E sem muita força Fez a defesa facilmente O goleiro Bruno Ferreira Futebol do Batifúdo Deixa teu like Like, 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 like Eu quero like Eu quero você Ligativo conosco Deixa, deixa, deixa aí O teu like Meu velho Tá esperando o que? Podiole Pede o like dessa galera Podiole O like Podiole Você que vai chegando agora Vai deixando like Deixa seu comentário Inclusive, Rizati Vamos trazer aqui Estabelecer uma meta de likes Né, Rizati? Uma meta de likes Vamos lá Estabeleça então, meu caro Temos quantos agora? Consegue conferir para nós aí? Agora vamos ver aqui Quantos likes nós temos Mas antes vem o Inter E vem lá pelo lado direito Ele recorre a bola Tentou Fabrício Bustos Corta mais Uma vez a bola pega Alto levanta Ele abre no meio do gramado Fica novamente lá Para o Gia Dias Ainda pelo lado esquerdo Ele coloca novamente pela faixa Do meio do gramado Toca novamente Agora vai Fica novamente Davi Davi coloca na intermediaira Entrega novamente lá para Mandai Mandai agora segura No lado esquerdo Trabalha A bola voltando para o Dirceu Futebol do Matifundo Deixa like Deixa teu like Vai curtindo Vai compartilhando Deixa teu like Curta, compartilha A nossa live Deixa o like Comenta, deixa o like Futebol do Matifundo Placar de 1x1 Vai marcar agora 20 O relógio aqui da Timeland 20 marca o relógio da Timeland Para você Já estou conferindo aqui Matheus Podiole A bola fica novamente 57 57 likes é muito pouco Podiole Pede o like aí Podiole Pouquíssimo Pouquíssimo 57 likes 19 minutos do primeiro tempo Até o final do primeiro tempo Queremos 100 likes Você que está chegando agora E você também Que está nos acompanhando Desde o começo da transmissão Vai deixando seu like Manda o link aí do jogo Para a galera Para a família Para a mãe Para o pai Para o cachorro Mas acompanha o Batifundo Esportivo E vamos bater essa meta 100 likes até o fim do primeiro tempo Você curtiu Aquela provocação Eduardo Rizzati Aquela provocação Se você Grandes transmissões Cobrança 21 e 41 Agora deste que é o primeiro tempo Quem está jogando melhor Hein Podiole Olha Rizzati Vou falar para você Que eu estou gostando muito do Caxias É uma das poucas partidas do Caxias Que eu vi no ano Confesso para você Mas realmente é um time Que gosta de ter a bola Gosta de ter a posse E vai sabendo Sabendo o que está fazendo em campo Tem muito time que quer ter a bola Mas não sabe o que fazer dentro de campo Tem a teoria Mas não tem a prática O Caxias tem os dois Inclusive É um dos principais ataques do campeonato Terceiro melhor ataque Da competição E vai sabendo dominar o Inter Por enquanto A equipe do Mano Menezes Vai fazendo o que vinha fazendo No ano passado Com as linhas baixas Esperando a equipe do Caxias E tentando jogar no erro Por enquanto O futebol mais vistoso É o do Caxias Isati É o maior vergonha Que eu estou assistindo O Inter Totalmente dominado Pelo Caxias Diz o Delmar Até quando vão deixar O Engamano Treinar o Inter José Vladimir Aquele cara que está Abraço José Vladimir Abraço Eugênio Alemão Está ligado conosco O lendário está aqui O Inter está jogando em casa Futebol do Batifundo Placar de 1 para o Caxias 1 para o Internacional Você ligado no futebol Alegria do Brasil De Galadiego Informação O Inter está pressionado Aí pelo Caxias Meu caro Falamos agora há pouco Lá para a Interimediária Colocador central Atenção Viu novamente lá Para a equipe do Caxias Que agora vai para o ataque Não tem ninguém no campo de ataque Tira a bola Tira a bola do Inter A bola mais sobre Lá pela sexta De ponta direita Atenção Vai lá com Fabrício Bustos Agora vai limpar o marcador Colocou novamente Pela Interimediária Botou a bola O ataque É o time do Inter Agora atravessou Colocou no lado esquerdo É o futebol do Batifundo Você ligado Aqui bate forte Seu coração Curta Compartilha Vem comigo E atenção Tenta o time do Inter Agora no campo de ataque Olha o arremate Aí do Luiz Adriano Mas não dá em nada Meu caro amigo O Diego Machado Arremate sem muito perigo Sem muito perigo O Internacional Tenta sair O Caxias Vai Segurando o Inter E tentando pressionar 24 minutos Da primeira etapa Eduardo Rizati E o Caxias Tem mais finalizações E mais escanteios Até o momento Você curte Você compartilha Você vem juntinho Comigo Placaré de 1 a 1 24 e 54 Agora deste que é o primeiro tempo A toca da bola Vem de novo Agora lá pelo Correio Do Centravo Domina mesmo Agora fica lá com o Matheus Dias Ele pega o bloco do Bais Uma vez aberto Lá para Viteu Viteu Agora pela meia direita Entrega novamente Lá para o Mercado Mercado pelo pé Do grande ciclo Centravo Indo para o ataque Vire Correio Levanta a cabeça A toca da bola O time para o Matheus Dias O cara não faz absolutamente nada Abriu lateralmente Agora lá para o Bustos Na ponta direita Desceu Agora foi-se embora Lá do direito Levantou Bustos Ô Bustos O que que tá fazendo aí Bustos Vamos prestar atenção Bustos No trabalho No trabalho meu velho Olha aí meu caro Olha o que tu fez Torcedor colorado Apriensivo Nas arquibancadas E o Bustos Resolve dar um balonar Essa bala vai para fora Linha de fundo Não dá em nada Diga lá Gosta de levantada De Bustos Olha essa levantada Do Bustos aí Eu vou te contar Viu Conta o detalhe Bom O Bustos recebeu Pelo lado direito Tentou fazer o cruzamento Mas mandou Lá em Caxias Lá no estacionamento Atrás do estádio Viu Essa tentativa de cruzamento Agora A paradinha técnica Aqui Para tomar aquela água Dar aquela respirada Porque parece que Dá um tempo Bem quente aqui Em Caxias do Sul Placar de 1 26 e 10 Agora no primeiro tempo Matheus Podioli Jogo até aqui Podioli O Inter não tenta Mas o Caxias O Caxias é pressionado Caxias pressiona Corrigindo o Diego Aqui rapidinho Rizate Ele falou que é parada técnica Eu acho que não é não Os jogadores estão esperando O Gandula e buscar a bola Lá em Minas Gerais Depois desse cruzamento Horrível Mas falando um pouquinho Sobre a partida Né Rizate O Caxias vai dominando o Inter Como é o jogo do Caxias Eles gostam de jogar assim Com a bola Propondo o jogo E o Inter também gosta De jogar assim Inclusive conversávamos Sobre isso Sobre o mano Tentar implementar Esse estilo propositivo No Inter Mas a equipe vai fazendo O que vinha fazendo No ano passado Principalmente no Campeonato Brasileiro Espera a outra equipe Propor o jogo Joga no erro E tenta ir pro ataque Principalmente pelos lados Hoje inclusive Estou sentindo muita falta Do Pedro Henrique Até agora na partida Não apareceu tanto assim Assim como apareceu muito O Maurício Pela ponta direita O Caxias vai dobrando A marcação Contra o Pedro Henrique Porque sabe do perigo Que tem o jogador Do Internacional Então isso vai fazendo Com que o Inter Não tenha tantas alternativas Assim na partida Com isso a jogada individual É de suma importância Né Rizate Mas por enquanto Não vão conseguindo O que o Caxias Tem de sobra no campo Rizate Pede o like Diego 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 Pede esse like Diego Pelo amor de Deus Vamos chegar galera No like Olha vai lá Fecha o chat Um minutinho Deixa o like Depois você volta Pro chat E manda comentário De montão Pra gente Porque esses comentários Ajudam demais A nossa transmissão A chegar a cada vez Mais pessoas Essa paradinha Técnica aqui Pra eles tomarem água Faz sentido Porque a temperatura Aqui no estádio de Caxias Tá em 29 graus Se é um campeonato Aqui em São Paulo Ou estados Que estão um pouco Mais acostumados Com o calor Tá tudo bem Mas no Rio Grande do Sul 29 graus Eles tão morrendo de calor E atenção Benjia de novo Embate O agrandeira Fecha o cruzamento Bate Brançado contra a marcação A bola volta de posse Novamente fica lá Para o Inter Atenecer agora com o Johnny O Johnny tira de qualquer maneira A bola fica de posse Novamente lá para a equipe caxiense Que coloca novamente No campo defensivo E vem o Granal de novo No campo de ataque Recolhe lá pela faixa central Do gramado O placar é de 1 a 1 Até aqui 28 e 29 Agora desse que é o primeiro tempo Toca da bola Vem de novo Agora pelo centro de lado Atenção da minha direita Entregou novamente Corrido de meio Fica a bola lá para o Marlon Marlon vai para o ataque limpo A marcação tenta Agora próxima ali Da grande rosa gigante Do gramado Entrega novamente pela Intermediária Volta lá para o Johnny O Johnny O Johnny tá jogando demais Tocou lá para o Mandai Mandai partiu pelo lado canhoto E entregou de novo Lá para o Marlon Marlon volta para o Mandai O balão no campo defensivo No setor de reta guarda Tenta transpor agora A fronteira do gramado Coloca novamente pela Intermediária da meia direita Busca lá com Davi Peninha Peninha agora vem trabalhando No campo de reta guarda O campo de defesa Abre lateralmente Agora vai-se embora Pelo setor de lado Atenção do lado esquerdo O Mandai levantou Passa a bola por todo mundo Vai chegando lá para Pedro Henrique Próximo da linha de fundo Ele faz a proteção A bola vai saindo Pela linha lateral Arremessa o manual Para o time do Winter Para fazer a cobrança No campo de defesa Aí, Diego Na tentativa de cruzamento Novamente Do lado esquerdo Para o lado direito O camisa 9 Heron Tentou recuperar a bola E foi disputar Com o Vitão Até o último segundo Até o último centímetro De campo A bola bateu No palco da bandeirinha E saiu Para a lateral Para o Inter Futebol do bate fundo Aqui emoção Credibilidade Esse é o Brasileiro Vístico do futebol brasileiro Amanhã Semifinal Campeonato Paulista Charles Gobert Vem trazer as emoções Para você De Palmeiras Situando Palmeiras Situando No microfone Do bate fundo Charles Gobert Vem trazer para você Todas as informações Diretamente do Allianz Parque Placar de 1 para o Inter 1 para o Caxias Na segunda-feira Eu venho com a Agua Santa E venho com o RB Bragantino Você vem comigo Vamos junto nessa, garoto Segunda-feira Eu estou aqui Para contar o recado Do Campeonato Paulista 30 horas do primeiro tempo Tem falta para o time do Inter No campo de ataque Futebol do bate fundo No toque da bola Vem de novo Agora toque do lá Para o campo defensivo Fica lá para o Mercato Mercato agora vai segurando A bola vai colocando Lá para o Vitão Vitão agora no campo defensivo Setor de reta guarda Próximo da fronteira do gramado Transpõe agora a fronteira Da Inter e Metiária Parte lá para a minha direita Colocou novamente lá para o Bustos Bustos agora voltou Novamente para o Vitão Vitão vai desperdiçando a jogada A bola vai para fora Vai pela linha de lado Bate contra a marcação Lateral para o time do Inter Para fazer a cobrança Atenção Bustos Na bola colocou na frente Tentava lá com o Luiz Adriano Raspou de cabeça A bola ficou perto do árbitro Dominou novamente Voltou lá para o Marlan Patrick girou Agora para o sobre Para o eixo Liberou a jogada Agora tendo lá com o Maurício Maurício de frente Para o gol Soltou para o Pedro Henrique Boa jogada Atenção Invadiu Tenta o cruzamento A bola bate contra a marcação Da equipe do Caxias Vem em cima de Diego Rosa Vai para fora A linha de fundo É tiro escanteado Para a equipe Do Inter Pelo lado esquerdo Aí meu caro Diego Machado É o primeiro escanteio Para o Inter A tentativa Foi do Pedro Henrique De fazer o cruzamento Do lado esquerdo Para encontrar O Luiz Adriano No meio da área Mas foi interceptado Pelo camisa 11 Diego Rosa Escanteio O Inter Vem para a bola Escanteio O Inter Levanta Pedro Henrique Levantou no segundo Pau De cabeça Houve um encontro Por aí Todo mundo caído Lá na grande área Parado o jogo O jogo está parado Houve uma falta Aperta do lado A pequena área O Vitão Deu-lhe uma cabeçada No camisão De número 8 Deu-lhe uma cabeçada No Guedes Está parado o jogo Aí meu velho Exatamente O Vitão Tentou alcançar A bola no segundo Pau O Vinícius Guedes Chegou Interceptou Segundo escanteio Agora pelo outro lado Do campo Escanteio Lá pelo outro lado Passa a bola De novo De qualquer maneira A bola vai ficando Lá para a equipe No campo defensivo Tendo aí Para o ataque Recolhido Agora vai lá Com Guedes Guedes vai levantando Bola Para o ataque Passa a bola na volta De posse Lá para o time do Inter Fica novamente Para o mercado Mercado No campo defensivo Setor direta Guarda Entrega novamente Agora vai ficando Lá para o Tione Antione Pelo pé Do grande ciclo central Recolhido Vai para o ataque Pela cara de 1 a 1 Até o presente momento O 32 Agora desficar o primeiro tempo Atenção Sultou pelo pé Do grande ciclo de meio Entregando para o Vitão Vitor Para o mercado Mercado Agora coloca lá Para o Matheus Dias Matheus Dias Vai para o ataque Atenção Matheus Dias Matheus Dias Ele é o cara não Desse time do Inter Matheus Dias Eu vou te contar Olha Ele fez um passe Agora Que é para esquecer Podiole O mano tem que pegar E arrancar Desse cara do meio campo Não tem condição Podiole É realmente Não começou tão bem Assim a temporada E na partida Principalmente Não está jogando Absolutamente nada Mas eu queria trazer Um ponto aqui Da ponta esquerda Do Inter O Pedro Henrique É um dos principais jogadores E sempre a marcação Dobra para cima dele Por isso O Alan Patrick Tem que aproximar um pouco Desse lado esquerdo E fazer ali Aquela famosa Inversão para a direita Isso é muito feito No Brasil Por diversas equipes Acho que está faltando Um pouquinho no Inter Viu Rizati Está faltando um pouco No Inter Está faltando um pouco No Inter Eu vou pedir para você Se inscrever conosco Se inscrever no nosso canal Aqui Inscreva-se no nosso canal Deixe o like E se puder também Me segue lá no Instagram É Rizati Underline Eduardo Ou Eduardo Rizati Vai lá Se inscreve no nosso canal Vem comigo Vem comigo Do Gredá Recordar a bola próxima Ali do grande Círculo central do Gramado Ele colocou novamente Para Dirceu Dirceu abre lateralmente Agora para Marcelo Marcelo vai para o ataque Vai passando pela fronteira Do Gramado Coloca lá para Marlon Marlon tentou Agora acaba Coloca do central Entrega lá para David Peninha David Peninha abriu lateralmente Agora tentou na ponta A marcação da equipe do Inter Vem para a recuperação Vai lá com Fabrício Bustos Ele tira de qualquer maneira Levanta a bola Entrega de Graça Ela volta novamente Para a equipe Grenaca Agora dá um tapa da bola Entrega do lado do Canhoto E ela volta novamente Para Mandai Mandai agora trabalhou A bola voltou para Fernando Fernando pelo pé Do ciclo central Atenção A câmera Dirceu Dirceu Abre lateralmente Agora fechando para Marcelo Marcelo tenta levantamento Atenção Levantou bola para o ataque Soltou bola na ponta Atenção chegou perto da linha de fundo Atenção Trabalhou a bola Volta novamente René tirou René tira de qualquer maneira A bola volta de posse Ainda fica lá para a equipe Grenada Recolhe agora lá Com David David Peninha Soltou pelo corredor central Tentou fazendo o giro A marcação colorada Vem para o corte Atira a bola Matheus Dias Mal Entregou para Jean Jean Dias agora abriu Lateralmente chegou na grande área Vem o time do Caxias Linha de fundo Buscou a marcação Tentou ainda lá para a ponta Fica novamente lá para Marcelo Marcelo na lateral direita Da ponta direita Cruzou Vem tirando agora Fabrício Bustos De qualquer maneira A bola vai para fora A linha de fundo Era a grande chegada do Caxias Agora aí Diegão Agora um cruzamento Do lado direito Do ataque do Caxias Quem levantou a bola Foi o Marcelo O Vitão bem posicionado O Bustos bem posicionado ali Na pequena área Mandou para escanteio O Caxias vem para a sua Terceira cobrança de escanteio Agora do lado direito De seu ataque Placar de 1x1 35 e 30 Agora deste que é o primeiro tempo O futebol vai do bate fundo Você ligado aqui no microfone Alegria do Brasil Obrigado pela companhia Obrigado pela sintonia Deixa teu like Like, 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 like Eu quero like, 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 like Você ligado no futebol Alegria do Brasil Amanhã tem Andrei Sartori Trazendo as emoções de Grêmio Ipiranga Ipiranga e Grêmio Diretamente lá do estádio Do estádio Do Colosso da Lagoa Atenção na bola Levantamento Agora levantou No primeiro pau Soltou o goleiro Pegou o Kehler De novo Pega Kehler O doque não acontece Por puro milagre Só por Deus O Kehler agora não leva Um frangaço Diego Por muito pouco O Caxias Tem uma defesa Um setor de Um setor defensivo A zaga Mais alta Que a do Inter Então deve levar vantagem Na maioria dos cruzamentos Isso aconteceu agora O cruzamento Veio do lado esquerdo Da cobrança de escanteio Encontrou a cabeça Do zagueiro Dirceu Que trombou Com o goleiro Kehler Que fez a defesa Quase soltou no pé E quase deu A condição Para ele Virar a partida Para o Caxias Mas segue Um a um Risati Segue um a um E agora vem de novo O time do Inter Atenção Vem lá para o centro De ponta De lado direito Fica lá para o Bustos Bustos agora colocando Para o Tchoni Tchoni no bico Da grande era Soltou a bola na frente Tentava com o Marício Raspa no peixe Do Maurício Bola volta de posse Novamente fica lá Para a equipe Caxias Atenção novamente Volta lá com o David Penin Ele coloca aberto Lá para o centro De lado Desce lá com o Jean Jean tem agora o Dan Mandai Lá para o lado esquerdo Mas ele decide Transferir Ia colocando lá para o Diego Rosa Recolhe a bola Bola lá pela ponta esquerda Ponta direita Dominou a bola Na intermediária Voltou lá para o David David agora tenta o passe Bola que bate Prensado contra a marcação Futebol do bate fundo Aumenta o volume É aí que é hora de conferir Tempo e placar Do futebol Estádio Centenário 37 e 17 Do primeiro tempo Placar de um Para o Caxias Um para o Internacional 37 e 30 Da primeira etapa Sempre para a Time Land Time Land Time Land é sua Nossa relojoaria Time Land é a relojoaria De todo brasileiro Time Land é lá onde mora O guru dos relojos O guru dos relojoelhos Com produtos nacionais importados Time Land Diego Machado Plantão do futebol Neste momento Jogam também pela semifinal Do campeonato mineiro Atlético E Atlético Segue 0 a 0 Mesmo tempo daqui 36 e 37 Da primeira etapa E logo mais As 17 e 30 Tem clássico pernambucano Pela Copa do Nordeste Esporte e Santa Cruz Bate fundo esportivo Você que gosta de relógio Ou deseja presentear alguém A Time Land Maior loja de relógios do Brasil Possui uma vitrine Repleta de modelos Nacionais e importados Além de um laboratório Com relogioeiros Especializados Para consertar Qualquer modelo de relógio Inclusive o seu Acesse Timeland E conheça a loja de relógios Mais completa do Brasil Curta Compartilha Vem comigo Direto aqui do Estádio Centenário Vamos com tantas emoções Para você De Caxias Internacional Diga lá Diego Informação René Está sentindo ali Tauan Lara Já faz o aquecimento Vamos ver o que o Mano Menezes Vai fazer nos próximos minutos O que você está achando Do jogo aí Potiolli É exato Segue praticamente A mesma coisa O Caxias tem mais a bola O Inter Espera um pouquinho mais Para tentar contra-atacar Só que um grande erro Do Internacional Hoje é não pressionar A saída de bola O Caxias Sai com muita tranquilidade Não tem aquela pressão Aquelas linhas altas Do Internacional Então isso facilita Ainda mais o trabalho Do Caxias Do outro lado A equipe do Caxias Pressiona e pressiona Muito bem A saída de bola do Inter Tanto que o zagueiro do Inter Diversos momentos Dá chutão para frente E não consegue sair tocando Isso também pode ser um problema Porque o Caxias É uma das equipes Mais intensas do gauchão E uma das que mais cansam Também no segundo tempo O Inter tem que se aproveitar disso Para tentar achar os espaços E virar a partida Ou até mesmo o Caxias Fazer o segundo gol E continuar controlando o jogo É o futebol alegria do Brasil Você que vai curtindo Você vai compartilhando Forte abraço ao Otávio Otávio Felipe Abraço garoto Grande garotinha aqui da Nova Bélgica Sempre ligado No futebol do Bate Fundo Pediu um abraço Ganhou alô Otávio Felipe Muito obrigado pela sua audiência E um garotinho Que ele é Fiel ao Bate Fundo Esportivo Tá sempre ligado Ele me disse outro dia Que sempre tá na escuta Tá sempre ouvindo Ele tem o sonho de jogar futebol Que Deus o faça Que esse sonho se realize Meu caro Que os anjos te protejam Tudo de bom Garoto obrigado Grande Otávio Felipe Ligado com a gente Aqui no futebol Do Bate Fundo Vai curtindo Vai compartilhando A falta foi cobrada Para o time do Internacional Lá do lado esquerdo Mas não daí absolutamente nada Ela volta de posse novamente Fica lá para o time do Inter Agora pelo campo defensivo Entregando agora lá Com o Alô Patrick Alô Patrick vai transferindo a jogada Pelo setor De lado direito Agora vai lá com o Fabricio Bustos O mesmo domina pela meia direita Passa pela divisória do gramado Entrega novamente lá para Vitão Vitão agora colocando para Mercado Mercado pelo pé do grande ciclo central Abre lateralmente agora para Kenech Vai para o ataque Passou Transponho a fronteira do gramado Atenção na intermediaira Ficou na bola Atenção novamente lá pelo lado direito No bico da área Fica lá com Bustos Bustos agora dominou Recolheu a bola Soltou pelo meio Corredor central Perde a jogada Tira de qualquer jeito A bola ia voltando lá para a equipe Que agora perdeu Soltou na frente Luiz Adriano Para Pedro Henrique Bateu Para fora Para fora a linha de fundo Olha a bobeada do Caxias A bobeada do Inter Os erros Que são quase que fundamentais Para uma decisão E aí meu caro Diego Machado O detalhe que só você viu O Pedro Henrique recebeu a bola Na entrada da área Depois do passe O goleiro saiu nele Ele deu o corte com o pé direito O goleiro ficou para trás Só que aí ele desequilibrou Ficou sem ângulo Para bater Bateu com o pé esquerdo E mandou muito longe do gol Sem muito perigo Mas o Inter Vem chegando Futebol do bate Fundo placar Era de 1 a 1 41 minutos e 48 Quase que o gol do Pedro Henrique E aí acontece Meu caro Matheus Pottioli É, eu reclamei a pouco O Inter Não, o Inter achou elas A bola que novamente vem Sobre do lado Para o Marcelo Marcelo pela ponta direita Chega agora Domingo da grande área Ririco Olha a bola Fica lá para o Diego Diego Rosa Agora atravessou Colocou novamente Corrida central Tocou novamente Para o Diego Agora na frente Lá para o Heron Heron tentou de fora Limpou o marcador Não bateu Mas a bola pegou a altura Foi embora Foi para cima Para cima Passou pela fronteira Passou por cima Pelo poste superior Placar continua De 1 a 1 Diego A bola sobrou para o Heron Na entrada da área Ele até tentou ajeitar Com o pé esquerdo E bateu com o direito Mas bateu desequilibrado A bola passou por cima do gol E passou por muito longe Ele que estava naquele lance Ali do mercado Que foi o gol contra Que empatou o jogo Para o Caxias Mas ele é o artilheiro da equipe Está sempre bem posicionado E sempre tentando Deixar o dele na tarde Mas é aquilo né O Podioli E agora vem simbora Atenção Caxias Atenção Heron Ganhou a jogada Na grande área Chegou Bateu Impedido Impedido Marca a arbitragem Impedido Marca a arbitragem Mas o Heron Marcou o gol Você ligado no futebol Do bate fundo Vai curtindo Vai ligando Vai acompanhando A bola que respinga Do meio campo Sobra para ele Na grande área Ele bateu para o gol Fez Mas estava impedido O bandeira Anulou Bem anulado Hein Diego Muito impedido Não era nem banheira Só Era banheira Sabonete Saiz de banho Toalhinha Felpuda E tudo mais Era de tudo Um pouco Mas o Podioli Está jogando Muito menos Podioli O Inter pode jogar Muito mais Que isso Podioli O Caxias Está dando um banho De bola No time No Internacional E a tensão Novamente pro grid Lá para a meia direita A bola bate contra a marcação Ali do cabeça De número 10 O Patrick Para fora Foi Vem pela linha de lado 44 e 35 Agora deste que é o primeiro tempo Você ligado no futebol No bate fundo Emoção Credibilidade Sempre a serviço Do futebol brasileiro Toca da bola Novamente volta Ainda lá com o Marcelo Marcelo colocando Para Dirceu Dirceu pelo campo defensivo Próximo do corredor central Ele abre lateralmente Agora vai ficar lá para o Fernando Fernando para o Mandai Mandai agora tenta Lá para o lado Canhoto Levanta o bola Para o ataque Vitão E o corte Corta Tira de qualquer maneira A bola volta de posse Novamente fica lá para o Maurício Maurício no campo defensivo Briga Disputa Cada gramada Levanta Agora está parado o jogo Fizeram uma falta por ali Em cima do Maurício Foi o Dudu Mandai Que puxou o Maurício Derrubou ele No solo ali do centenário No solo do centenário Está o Maurício A falta está marcada A falta marcada Da partida Placar de 1 a 1 Você ligado Esse assunto para o Intervalo Aqui do Batifundo Meu caro É Rizad Se a gente parar para pensar Cai muito no que conversamos No pré-jogo O Inter vai tentando Ser um time mais propositivo Nesse começo de 2023 Mas tem muita dificuldade De adaptação de jogo É uma equipe que prefere Jogar de forma reativa Espera os adversários E joga no erro E é o que vem fazendo hoje Porque se bater de frente Do jeito que o Caxias toca a bola Capaz no primeiro tempo Ter acabado 2 3 a 0 Para a equipe do Caxias Que por enquanto Está muito melhor E no último lance O camisa 9 do Caxias Estava impedido Dá para chamar ele de Banheirão? Banheirão Banheirão 45 e 50 46 Agora no primeiro tempo Banheirão é boa Placar de 1 para o Caxias 1 também para o time do Intervalo Você ligado no futebol Do Batifundo Agora tem a escantela Para o time do Intervalo Nacional No lado direito O levantamento Da boca do gol Tentava de cabeça De cabeça tentava O Vitão mais direto A bola foi direto Para fora a linha de fundo Não dá absolutamente nada O placar continua 1 a 1 Tudo empatado 46 e 20 Da etapa Primeira Conta Mais 4 Viu? Mais 4 Já cresce Mais 4 minutos Já cresce Mais 4 para terminar No primeiro tempo É um primeiro tempo Amarrado Emaranhado É um primeiro tempo Que não Assim Não está muito Muita feição Do tipo do Intervalo Nacional Entregou Entregou a bola de graça Ficou lá para o Luiz Adriano Vai sair na cara do gol Sai Primeiro Bruno Ferreira Olha a bobeada Do Caxias No campo defensivo No setor de retaguarda É quase que entrega Ouro de bandeja Para o time do Inter Aí meu caro Diego Quase o Luiz Adriano Recuperou a bola Ali no meio de campo E avançou Deu um tapa para frente Só que o goleirão Bruno Ferreira Já estava bem posicionado Afastou Mandou para a lateral Ele que inclusive Chegou no início desse ano A pedido do técnico Tiago Carvalho Por saber jogar bem Com os pés Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço A toda a galera lá Do grupo Ao Inter Um abraço Matheus Cardoso Um abraço Eliseu Klen Um abraço Marcelo Alves Um abraço Galera Alcimar Um abraço Galera Que está ligado Com a gente Um abraço Tiaguinho Um abraço Toda a galera Que está ligada Com a gente Não está gostando Desse Inter Esse Inter Não está Não está Não está Nos convencendo 47 e 52 Agora deste Que é o primeiro tempo O Inter Joga muito menos O Inter Precisa jogar mais O Inter De 2022 Se apagou O Inter De 2022 Parece que não existe E não é por aí É o mesmo time É o mesmo treinador É o mesmo clube É a mesma camisa 48 e 10 Agora deste Que é o primeiro tempo Há mais uma falta Que é desperdiçada Não dá em absolutamente nada Futebol do Bate Fundo Placar é de 1 a 1 Até o presente momento É a bola que novamente Volta lá para a equipe Greda pelo campo defensivo O setor de retaguarda Um abraço Galera que vai ligando conosco Um abraço Galera que vai curtindo Que vai compartilhando Deixa Deixa teu like Deixa teu like Vai tocando na bola Novamente a bola volta Volta lá com o Dudu Mandai agora colocando Novamente lá para o Bruno Ferreira O Bruno Ferreira Agora vai colocando Para o Marcelo Marcelo do campo defensivo Tenta ele para o ataque Vai lá pelo setor de ponta Atenção no setor de lado direito Levantou Bola no ataque O Heron já estava na banheira Estava tentando entrar O banheirão A bola novamente volta Lá para o time do Binder Que agora segura Pelo clube defensivo Tenta ir para o ataque Lá pelo setor de lado Desce agora Vai lá pela meia direita Descer e agora tentava Lá com o Dione Dione bateu Bola contra a marcação Novamente o lateral Vai para a equipe do Caxias E aí o Jean-Pierre Lima Vai terminar O Vin Diesel Vai terminar o primeiro tempo Fim de papo do primeiro tempo Fim de papo na etapa primeira Vin Diesel Coloca o apitabouco E terminou o primeiro tempo Aí Diego A saída de campo Jogadores indo até o Já saindo ali Pela lateral do campo Deixando o gramado Neste momento Segue um a um Agora entre Caxias E Internacional E olha Os dois Dois nomes Marcantes aí Desta Desta tarde Estão em semana De aniversário O mercado Que fez o gol contra É aniversário Dele hoje Que presentaço Que o mercado Está levando para casa Meu Deus do céu E o goleirão Eduardo Que pegou o pênalti Vai lá Escuta o Patrick aí Tem que estar atento Até os 90 minutos E do outro lado Também tem Tem qualidade Então Acho que serve aí De lição Para que a gente possa voltar No segundo tempo aí Mais atento E continuar Mantendo o nosso ritmo de jogo Para buscar o Para buscar a vitória Obrigado Esse o Alain Patrick Falando por aqui Vamos ver o que vai Vamos ver o que vai Acontecer aqui Quem vai falar agora Vamos ver quem vai Falar agora aqui Vamos lá O Gia vai falar É toda a jogada Para o gol de empate Do Caxias Seu nome não vai Para a súmula Acabou sendo gol contra Mas importante Essa reação da equipe Ainda no primeiro tempo Não é verdade né Eu fui infeliz Ali no lance A bola acabou pegando Na coxa Depois pegou no braço Mas ele interpretou Desse jeito Mas a gente não perdeu A concentração Aquilo que nós trabalhamos Durante a semana Conseguimos empatar o jogo Conseguimos melhorar Dentro do jogo A gente vê o que o professor Tem nos falar no segundo tempo Aqui agora Para que a gente possa voltar melhor Esse é o Gia Dias Falando aqui por parte Do Caxias Do Ser Caxias Fim de papo Na etapa primeira Agora é tudo intervalo Opinião e debate Opinião e informação Aqui no Bate Fundo Terminou a primeira etapa Mas fique ligado Porque começa agora A hora do recreio Uma pausa na partida Para o pipi dos jogadores E o balanço Do primeiro tempo Terminou a primeira etapa Mas fique ligado Porque começa agora A hora do recreio Uma pausa na partida Para o pipi dos jogadores E o balanço Do primeiro tempo Bate Fundo Esportivo É Terminou o primeiro tempo Intervalo Placar de um a um Até o presente momento O Inter empate com o Caxias Até aqui Não fez um bom primeiro tempo As impressões do nosso comentarista Sobre essa primeira etapa Sobre essa primeira decisão Aqui do Campeonato Gaúcho Diga lá Matheus Podione Olha Risa Se eu te falar Se você me perguntar Quem deveria ter saído Vencedor desse primeiro tempo Com certeza Eu responderia o Caxias Jogou muito melhor Do que o Inter Fez o que esperávamos Teve mais a bola Tem mais poste de bola No jogo Tem mais finalizações também E chega com maior facilidade No gol do Inter Do outro lado O Inter esperou um pouco A equipe do Caxias E tentou contra-atacar No erro do adversário Mas faltam duas coisas Para esse Inter Criatividade e repertório Quando o Inter atacava pela direita Só ficava pela direita E ia por três vezes Por aquele setor Depois mudava para a esquerda Atacava por três vezes Por ali Então não tem repertório Não ataca cada vez Por um lado A bola não está passando muito Pelo Alain Patrick Diferente do que está acontecendo Do outro lado O Caxias ataca muito bem Pelos dois lados do campo Seja na esquerda Com o Jean de Dias Ou na direita Com o Diego Rosa E sempre passando Pela camisa 10 O Peninha Uma equipe que está sabendo O que faz em campo Diferente do Inter Inclusive, Rizate Daqui a pouquinho O Diego vai trazer os bancos Eu já voltaria Sem o Matheus Dias Está muito abaixo Realmente Foi o pior do Inter em campo No primeiro tempo Não conseguiu E eu pedi a saída dele Vou fazer campanha Para ele sair do Inter Esse rapaz Pode ser um ótimo cara Pode ser uma ótima pessoa Um cara sensacional Mas ele tem que começar A pensar em se matricular Na PUC Se matricular É... Numa faculdade aí Qualificada E buscar outra situação No Inter Ele não vai conseguir despontar Com todo respeito A pessoa dele É, não tem que sair só do Só do jogo, né Tem que sair do Inter Também, pelo que você está falando Realmente Tem que sair do Inter Está muito abaixo O Inter tem dois grandes jogadores No banco Que dá para entrar E mudar o jogo Viu, Rizate Quem pode ser esses caras, hein Olha, primeiramente Pensando na função Eu colocaria o Gabriel Baralhas Jogador que sabe Sair tocando Sabe sair jogando Que é a principal dificuldade Do Inter No primeiro tempo Viu, Rizate Porque o Caxias Aperta muito bem A saída de bola Sobe suas linhas E o Matheus Dias realmente Acaba tendo um certo desespero Coisa que o Baralhas Não tem A outra O melhor nome Para as Sacanagens E brincadeiras Durante a transmissão, né Também Você tem um cara Que chama Baralhas Você tem que pôr ele Para jogar É Verdade Eu vou Eu vou É É Eu vou te contar Viu, cara O Matheus Dias Está aqui Estão me falando Que me mandaram Aqui para mim Não ser tão criminoso Como o Matheus Dias Para mim acabar com a campanha Já me mandaram aqui Já me mandaram aqui Me xingando no Whatsapp Eu não vou falar quem é Mas aqui você está pegando pesado O Matheus Dias tem 19 anos Mas cara O Matheus Dias sentiu demais Então o jogo Sentiu demais o jogo O Baralhas também não joga nada O Baralhas veio para o Inter Claro que é uma oportunidade O Inter não tem dinheiro Mas ele não tem o tamanho do Inter Com todo respeito Com todo respeito Fez outro dia Uma partida pífia No Galchão Né Uma partida pífia Não conseguiu É Mostrar absolutamente nada Contra o Grêmio No Grenal E agora vai ser A solução Não Peraí gente Não é cara Que está lá no Atlético Goianiense Que vai resolver as questões do Inter Era o Edenilson O Edenilson Poderia estar aí Nesse meio campo Poderia estar resolvendo Mas resolveram crucificar o cara Resolveram crucificar Um dos melhores jogadores Que o Internacional tinha E agora está aí Está desse jeito Um meio campo Que não conversa com o ataque Um meio campo Que não tem troca De passe Que não tem qualidade Um meio campo Que está todo ferrado Porque um esquema É todo É controverso Com aquela característica Que tem os jogadores O mano vai ter que começar A repensar isso aí Que está levando sufoco do Caxias Eu não estou aguentando mais Ver esse tipo de coisa E o Inter se apequenar Do jeito que está se apequenando Diego Exato É o Matheus Dias Que você está Sentando-lhe a madeira É isso mesmo É Eu sentei a madeira No Matheus Dias É Então Ele já vai fazer 21 Não tem mais 19 não Viu Vai fazer 21 agora em maio Já não Já Já é para estar Apto a jogar num time adulto Né Já tem que jogar Não tem essa Até porque jogador de time grande Ganha salário de adulto Então tem que jogar igual adulto Não tem essa de Ah tem 19 Tem 20 Se está lá Está ganhando salário de jogador grande Tem que jogar Tem que jogar futebol Tem que parar Que esse negócio De É É Dó o tempo inteiro Dó o tempo inteiro É decisão Cara É decisão Para o Inter O Inter não passando hoje Por exemplo Não passando o Caxias Nessa semifinal Olha o transtorno Que vai virar Podiole Olha o transtorno Que vai ser É complicado Eu acho que é isso que tem que se pensar em Podiole Diga lá Diego Informação E o Inter não vence o Gaúcho desde 2016 já né É isso aí Então tem mais esse complicador O torcedor não está suportando Exato Nos últimos quatro deu Grêmio Mas o Inter mesmo não leva o Gauchão desde 2016 Então já tem um tempinho aí Claro Ainda é o maior campeão Mas vem diminuindo a vantagem em relação ao Grêmio ano a ano O Grêmio tem 41 O Inter tem 45 Mas a cada ano vem diminuindo essa distância aí Exatamente Exatamente Eu acho que é isso viu Mas eu estou errado né Podiole Eu estou errado Fala lá Podiole Não Exato Inclusive você está certíssimo Principalmente na questão do Edenilson né Conversamos aqui no pré-jogo E o Edenilson sai por pressão na torcida né A torcida do Inter acaba fazendo ali uma certa campanha contra o Edenilson Porque dentro de campo realmente era um jogador que tinha uma liderança né Era um dos experientes do elenco E hoje em dia a gente vê que o Inter por exemplo hoje Contra o Caxias entra em campo com dois volantes jovens né O Johnny que já é um pouquinho mais experiente relacionado ao Matheus Dias E o próprio Matheus Dias que também é jovem Falta um Edenilson ali Pra ter uma certa experiência no meio de campo Hoje o Alan Patrick por mais que tenha feito o gol de rebote do pênalti Tá um pouquinho apagado na partida E hoje realmente era um jogo Pra ter uma saída de bola um pouquinho melhor Coisa que o Edenilson poderia proporcionar Aí a gente vê que o Inter contrata o Gabriel Baralhas Que é um bom volante E a adaptação não consegue dar tão certo assim Nesse começo do Internacional Justamente por faltar um jogador experiente Pra passar experiência pra esses jogadores jovens É muito jogador jovem Não tem experiência adequada Entra em campo Não consegue corresponder E aí a torcida cai em cima E aí a gente pergunta Valeu a pena fazer campanha contra o Edenilson, Rizzati? É, não vale Não adianta Porque é o seguinte, Podiolli Eu tenho a minha concepção Se tu tivesse um cara melhor Se tu tem um cara melhor no elenco Ok Se desfaz do Edenilson Porque é um cara que tava marcado Tá Agora o problema é o seguinte Tu tem um cara melhor ou não tem? Tu não tem Tu tem dinheiro pra contratar um cara melhor? Tu não tem E aí o que que se faz? Tira o Edenilson A culpa recaiu toda sobre ele Mas Vamos pensar Até você colocou no começo da jornada aqui O Inter teve Teve Experiências com treinadores Que meu amigo Que eu nem sei se estão na ativa hoje Por exemplo O Angel Angel Ramirez Angel Ramirez Quem é Angel Ramirez? Fez uma bagunça Né? Uma bagunça no Inter O Cacique Medina Olha o que fez no ano passado E o Inter precisou Todo o tempo Tá se reconstruindo Se reconstruindo Se reconstruindo Então não teve um tempo Não teve uma caminhada Não teve uma linha O Inter a todo momento Se reconstruindo Como é que isso vai dar certo? Não vai dar certo Não adianta querer Sentar a madeira Sentar a madeira Num jogador só Quando o problema Ele é bem maior Isso Só não vê quem não quer Vamos escutar aqui O primeiro gol do Inter O gol de pênalti Que quase o Alan Patrick perdeu Eduardo Rizzati Tradição e emoção Narrando com o coração Parece O camisa de número 8 É o 10 É o 10 O Alan Patrick preparado Partiu Bateu Defendeu Voltou É gol 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 do Internacional Alan Patrick Alan Patrick Abre o marcador Alan Patrick Bateu O goleiro Defendeu Bruno Ferreira Defendeu No rebote Ele chega Mete pro fundo Da rede O Inter abre o marcador Pênalti Pênalti Esse era pênalti Era aqui Em Marte Na China No Japão Em qualquer lugar Do universo Alan Patrick Bateu mal No primeiro momento Depois Se quer de mil É no rebote Ele passa o gol O Inter abre o marcador 1 para o Inter 0 para o Caxias O detalhe É com ele Diego Machado Conta pro Futebol Do bate fundo E aí O Alan Patrick O que tá achando O Alan Patrick Nesse primeiro tempo Aí pôde olha É exato Tá um pouquinho Desaparecido O Caxias Sobe muito bem Suas linhas Principalmente no meio E a marcação Vai fechando Vai encaixotando O Alan Patrick A alternativa Vem sendo Pelos lados Os laterais Sobem ali Tanto pela esquerda Com o Pedro Henrique Ajudando o Pedro Henrique Quanto na direita Ajudando o Maurício Até a bola chegar No Luiz Adriano O Alan Patrick Não tá participando Tanto assim Principalmente por conta Da marcação Do Caxias Isati É o Futebol Alegria Do Brasil Também teve o gol Do Caxias O gol do Caxias Que teve toda A ideia E a construção Com o Jean Esse que Teve aí o pênalti Marcado Ele que fez Ele foi o cara Que deu o passe O passe Que ocasionou No gol Que acabou sendo Contra O gol contra Do mercado Vamos lá Eduardo Eduardo Risati Tradição E emoção Narrando Com o coração Toca da bola Vem de novo O time do Caxias Agora segura No campo defensivo Entrega lá para o Tirceu Agora pela intermite Área do meio do gramado Entrega lá para o Fernando Fernando agora vai Colocar no labrado Do Mandai Mandai agora vai lá Para o lado esquerdo Vem o time do Caxias Atenção Bola que fica lá para o Jean Pela ponta esquerda Vai invadir Vem o time Caxias Se soltou na área Bateu Gol 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 do Caxias Gol do Caxias Jean Dias partiu Pelo lado esquerdo Uma bola boa Vem do lado Ganhou do Jean Dias Em condição Ele chega Próximo da grande área Pelo lado esquerdo Faz um cruzamento Rasteiro Passa pelo marcador Como quis E aí um gol contra A bola vem no mercado E vai para o fundo da rede Mas foi a vontade A disposição dele Que fez com que isso acontecesse Mercado faz o gol contra Gol contra Gol contra Colorado Placar de um para o Caxias Um para o Internacional Pode ser ligado no futebol Alegria do Brasil Emoção Credibilidade Gol do Caxias Placar de um a um Conta o detalhe Aí meu caro Diego Machado Na tentativa de ataque Do Caxias O Jean Dias Pelo lado esquerdo Jingou para cima do Vitão Ele ficou para trás É o Caxias empatou com o Jean O que achou do Jean aí Bom jogador esse Jean Dando bastante trabalho Para o marcador colorado Com certeza O Jean Tanto na parte ofensiva Quanto principalmente Na parte defensiva Ajudando e ajudando muito O Dudu Mandaí Pela ponta esquerda É um jogador Opa Diga lá Vai lá vai lá não Conclui aí perdão Tanto ajudando ali O Dudu Pela esquerda ali Resguardando um pouquinho Na parte defensiva Quanto principalmente Sendo ofensivo Propriamente dito Pelo lado esquerdo E foi através dele Que saiu O gol do Caxias Pela esquerda Fez o cruzamento Desviou o mercado E entrou Então um dos jogadores Mais perigosos hoje Da equipe do Caxias Isati Vai começar o segundo tempo Começa o segundo tempo A bola está colando Para a segunda etapa Você ligado aqui No futebol Alegria do Brasil Emoção, credibilidade Sempre a serviço Do futebol brasileiro Muito obrigado Pela sua companhia Obrigado pela sua sintonia Mudou onde? Mudou no Inter Duplo Alteração de Mano Menezes Saiu o Matheus Dias Para a sua alegria E entrou o Carlos De Pena Número 14 Saiu 41 Entrou 14 Inverte a posição Dos números aí E na lateral esquerda Saiu o René Camisa 6 Para a entrada Do 36 Tauan Lara Muito bem Essas mudanças aí No Inter Meu caro Matheus Podioli Gostei das mudanças Do Mano Inclusive não sei Eu quero até ver Depois do jogo Na coletiva A explicação Do porquê O Carlos De Pena Começou no banco Realmente é um dos jogadores Mais perigosos Do Internacional E entra no lugar De um garoto O Matheus Dias Que está jogando Numa posição Que de certa forma Não é a principal Característica dele E por ser esse garoto Todo assim Vamos dizer É 20 Dá para dar uma resguardada Nesse momento Tira ele Coloca o De Pena O Inter Vai mais para cima E sobre o René Não tem muito o que dizer Porque saiu lesionado Né Diego Isso, isso O René já estava sentindo No final da primeira etapa Aí falou Mano Pode deixar Segura aí Eu seguro até o final Do primeiro tempo E aí no intervalo Deixa o campo o René É o Futebol Alegria do Brasil Placar de 1 a 1 No marcador Você vai curtindo Você vai ligando O Abdalomar Que é o nosso comentarista Aqui do Futebol do Bate Fundo Mandou um áudio Daqui a pouquinho A gente vai reproduzir o áudio aqui Do Abdalomar Fazendo também uma Dando a sua opinião Falando também um pouco Sobre esse primeiro tempo Onde ele me critica Por eu ter criticado O Matheus Dias É o Abdalomar Entreguei já Diga Só um complemento No primeiro tempo Nós tivemos 55% De posse de bola Do Caxias E só 45% Do Inter Aqui pela Pela configuração Aqui eles Identificaram mais Finalizações do Inter Mas com o perigo mesmo Ficou pau a pau 3 a 3 Uma pra cada Exatamente o número Igual para cada um dos lados É o futebol Alegria do Brasil Vai curtindo Vai compartilhando Obrigado pela companhia Obrigado pela sintonia Atenção Agora tem um Esse cantinho Para o time do Inter É lá pelo setor de ponta É lá pelo setor de lado direito Quem sabe agora Atenção Torcida brasileira Vou ser ligado No futebol No bate fundo Vem comigo Vai lá Alan Patrick Na bola Levantou No primeiro pau Rasga de cabeça A bola pega A altura volta novamente No meio do gramato A Maurício tentou Mas aí Deu de Revesguei A bola foi para fora Direto pela linha de fundo Já viu falar Essa palavra Revesguei O meu caro Sim, sim, sim Aqui também Utilizamos como Espanou Aquela brincadeira De rua Vai para fora Direto pela linha De lado Arremesso Mais mal para fazer a cobrança A equipe Do Internacional A equipe do Caxiça Para fazer a cobrança Você ligado O futebol do bate fundo Deixou teu like Ainda não deixou Mas que coisa, hein Que coisa O que está esperando Para deixar teu like Like, 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 like Like, like, like Vai curtindo Vai compartilhando Deixa teu like Obrigado pela companhia Obrigado pela sintonia É bom demais Saber que você está Juntinho de nós Ah, como é bom Saber que você está Do nosso lado Que beleza Que maravilha, garoto Eu estou com a bola Novamente agora Vendo a Prococêntra O central Dominando o time R falou Foi só lance normal Foi só uma dividida Forte Jogo mais forte Vai curtindo Vai compartilhando Eu quero teu like Deixa, deixa, deixa Teu like Toca da bola Vendido Agora lá pela Interimente Vai lá para o centro De lado Pela faixa Esquerda De gramado Progrediu Agora vai para fora Direto pela linha De lado Tira o time Do Internacional Com o Vitão A bola vai para fora Vai pela linha De lado A remessa Manual Para a equipe Do Caxias Sai para fazer a cobrança Ela pelo centro De ponta Desce novamente Agora fica lá Com o Dudu Mandai Colocou novamente Pelo centro De lado O Dudu Toca novamente Lá para a Gia Gia trabalha A bola da interimediária Do campo defensivo Recolhe agora lá Pelo campo defensivo Setor de retaguarda Entrega novamente Corrido de meio Pelo Pedro De ciclo central Levando Bola 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 Ataque Novamente Chega lá Fabrício Agora para o corte A bola pega Altura Volta novamente Pelo meio Atenta Luiz Adriano Correira Atrás da bola Mas ela volta De posse Fica novamente Lá para a equipe Greda E aqui Segura agora Lá com Fernando Fernando Convocando novamente Para Dirceu Dirceu Ainda toca novamente Da intermediária Abriu lateralmente Agora vai-se embora Ela pelo setor de ponta Ficando lá para Diego Rosa Ele soltou da intermediária Corrida central Voltou Ficou para o Jean Atenção Agora Heron Saiu da posição Na meia lua da grande área Ia bater Vem por baixo Maurício para completar Retira Maurício De qualquer maneira Quase chega o Caxias Aí Diego Quase chega o Caxias Numa trama Pelo lado direito O toque Veio para a linha da área Na linha da grande área O Jean Dias Tentou dividir Na sobra Ficou para o Heron Ele tentou cortar O defensor do Inter Para bater Só que também Foi interceptado Segue um a um Segundo tempo Cinco minutos Da segunda etapa Eduardo Rizzati Segundo tempo O placar até aqui O placar até aqui O placar até aqui É de um a um No marcador do Bocê Ligado no futebol No bate fundo Like, 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 like A bola da frente Novamente volta lá Com o Aloysio Adriano Ele coloca Da intermediária Corrida no central Dominou A bola da intermediária Ela subiu Agora no setor de ponta Ela foi bravada Vai pela linha de lado Aqui, esse manual Para fazer a cobrança Diga lá Dinizismo 6 Volta redonda 0 Silvane Fransk Deve estar chorando Nesse momento É o futebol Do bate fundo Curta, compartilha Vem comigo Vem comigo Vem comigo Senhoras e senhores Amigos do Brasil É muito bom Saber que você está Do nosso lado É bom demais Saber que você está Juntinho de nós Toca da bola O time do Caxias Novamente a bola volta Volta lá com o Fernando Fernando colocando O Braticeu De cima ainda Bola o campo defensivo Ainda tentando Lá para a intermediária Do campo defensivo Setor do campo de retaguarda Futebol do bate fundo Deixa teu like Aqui bate forte Coração Deixa teu like Pede o like aí Matheus Podioli O like Podioli Você que está chegando agora Acompanhando esse Caso do Internacional Por enquanto Vai deixando o like Se inscreva no canal Comente aí E fala aí Quanto será o jogo Obviamente Se inscreva no canal Apenas inscritos Podem comentar Então Deixe seu like aí Um abraço Edgar Aires Esse time do Inter É bem ruim Diz ele É o futebol do bate fundo Deixa teu like Curta, compartilha Deixa teu like A bola novamente volta Lá para o campo defensivo Você está de reta Aguarda Levantou Bola para o ataque Nítimo do Caxias Atenção Na bola levantada Cora Tira a casca De qualquer maneira Novamente Pega a altura Voltando para o banco Criador central Mais uma vez Ela é despachada Para fora Sem Olha Sem rumo Sem lado É um desespero Hein gente Isso aqui é um desespero Que está fazendo o Inter Com o torcedor É uma coisa Desesperadora Parece que os caras Não sabem o que fazer em campo Parece que estão perdidos Parece que não tem Absolutamente nada Desesperado internacional Placar de 1 a 1 7 minutos e 28 7 e 28 do segundo tempo Placar de 1 a 1 Estamos falando que o Inter Está levando sufoco De um time da Série D É por isso Podioli Que a crítica é pesada A crítica não é leve não Porque é um time da Série D Podioli Exatamente Vai tendo muita dificuldade O Mano fez a substituição correta Colocou o Depena Que inclusive era para ter começado a partida Tirou o Matheus Dias Garoto que estava mal no jogo Mas por enquanto O principal problema do Inter É a marcação O Caxias sai com muita tranquilidade Troca de passes ali Da esquerda para a direita Da direita para a esquerda Vai pelo meio Vai pela ponta E o Inter não pressiona Não consegue fazer uma marcação Pressão Vai esperando o erro Do Caxias Erro que não acontece O Caxias vai chegando No último terço Com muita facilidade E uma hora Vai fazer o segundo gol O Mano tem que mudar isso Principalmente para o time Pressionar mais E levar o Caxias ao erro E quem sabe Fazer o segundo gol Rizati É o futebol do Batefundo Diga lá Preciso concordar Com o Poggioli Que o Mano Menezes Tinha que ter colocado o Depena Até porque ele me quebrou No destaque individual E a segunda informação É cartão amarelo Para o Fernando Muito bem Aqui vai falar o Abdalo Amar Fala Rizati Diego Machado Poggioli Um abraço a todos vocês A quem está acompanhando A transmissão O Caxias foi melhor O Caxias mereceu vencer Essa é verdade O Caxias mereceu vencer A equipe do Inter Foi melhor Em todo o primeiro tempo Desde o apito inicial Até o apito final Desse primeiro tempo O Caxias foi melhor O Thiago Carvalho Que é um bom treinador De futebol E é muito novo 34 anos Consegue implementar Um esquema no Caxias Que o torna um dos favoritos A ser campeão gaúcho Encaixotou a equipe do Mano Menezes O Mano Menezes não conseguiu jogar Sem ação Matheus Dias Que é um bom jogador de futebol Na base O Matheus Dias É um dos destaques Hoje ele é um dos valores Mais importantes Oriundos da base Que sentiu o jogo E o Inter sofreu muito por isso Mas o Caxias mereceu vencer A todo momento a partida Rizat Batifundo esportivo Futebol do Batifundo Perdão aí né Matheus Dias Então né É aquilo que a gente A gente fica meio nervoso Fala umas coisas sem pensar O coração fala mais alto Diga lá Podiole Diego Complementando a informação aí Do que o Abdala falou O técnico Tiago Carvalho Como ele bem disse De 34 anos Ele está em seu segundo trabalho Como treinador E ele chegou ao Caxias Um pouco depois Do que o Mano chegou ao Internacional O Mano chegou em abril do ano passado Ele chegou em maio do ano passado Ele no Caxias tem 25 jogos 13 vitórias 9 empates 3 derrotas 47 44 gols marcados Contra 27 sofridos É o futebol do Batifundo Vai tocando Agora vai sobrando Lá para a Inter E a BG Era campo defensivo Recolhendo Agora tentava E o ataque Desceu agora lá Com o Chia Dias E a progredindo Novamente está parado O jogo está parado Uma falta Liberou-me do caminho Diga lá Só complementando Muito alta Muito alta Muito grande O Chia Dias O Chia Dias Só essa é a meta do Hulk Esse ano É o futebol do Batifundo O grande ciclo central Coloca novamente lá Para o Mercado Mercado abrindo Lateralmente pelo lado O Canhuto Atenção Busca jogada Agora pelo setor De ponta Derrubado Lá pelo setor De lado O Canhuto Novamente derrubado Derrubado Alan Patrick Está parado O jogo Não Vem ali o Caxias Tira a bola Vai para fora Vai pela linha lateral Arremesso manual Futebol do Batifundo Placar de 1 a 1 Até o presente momento 13 agora do segundo tempo 13 da eitava final Futebol do Batifundo Bola aqui novamente volta Volta lá com o Vitão Vitão agora pelo pé Do grande ciclo central Do gramado Recuera mesmo Vai colocando para o Mercado Mercado ali próximo Do grande ciclo central Do meio Abriu lateralmente Agora fica novamente lá Para Depena Depena soltou agora Da ponta E tentava lá com Alan Patrick Entrega a bola de graça Novamente volta lá Para a equipe Grenac Sai jogando Sai jogando mal de novo A bola vai para fora Vai pela linha de lado Arremesso manual Para fazer a cobrança É mais um para o time Do Bintel Lá pelo lado esquerdo Aqui bate fundo Aumenta o volume Aí que é hora de conferir Tempo e placar do futebol Lá no centenário Campeonato Gaúcho Um para o Caxias Um para o Internacional Marcou o sinal Da Time Land E agora vem simbora O time do Caxias Atenção Gia Dias Recolhe a bola Lá do esquerdo Abriu lá para Mandai Mandai no lado Cunhoto levantou Na boca do gol Eron De cabeça Atentava Perto lá de frente Para a grande área Mas cabeçou muito mal A bola vai nas mãos Do goleiro Kehler Olha aí a chegada Do Inter Diego A chegada Do Caxias Pelo lado esquerdo Do ataque Encontrou Diego Rosa A frente O Eron E também Caso o Kehler Desce rebote Mas na tentativa O Diego Rosa Cabeceou Mas cabeceou Para o chão E foi fácil A defesa Para o goleiro Kehler Em seu canto esquerdo Segue 14 minutos Da segunda etapa Eduardo Rizzati 1x1 Caxias E Inter Futebol Do bate Futebol Deixa teu like 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 A bola aqui Novamente volta Lá para o time do Inter Agora fica Duba Maurício Para Dependa Dependa Agora lá para o Alan Patrick De frente Atenção Patrick tentava Lá para o centro de ponta Ficou novamente Lá para o Pedro Escanteio novo Além para o time do Inter Lá para o lado direito Aí Diego Escanteio para o time do Inter Desta vez Pelo lado direito De seu ataque É o quarto escanteio Para o time Colorado É o futebol do bate fundo 15 agora no segundo tempo Na bola preparado Mas na cobrança Atenção Vai lá Alan Patrick Lá pelo lado direito Futebol do bate fundo Na bola Levantou Alan Patrick De cabeça Tentava Passar por todo mundo Bala mais sobre do lado Pelo outro lado Fica lá para Dependa Não deixa a bola sair Entregou para o Vitão Vitão Bico da pequena área Levantou Suspendeu de cabeça Agora vai ficando Na ponta Tentou Alan Patrick De frente para o gol Limpou Bateu Para fora Para fora Pela linha de fundo A grande chegada Aconteceu Agora o Inter Começa A reviver A ressugir de novo Aí meu caro Depois da tentativa Do escanteio A bola sobrou para o Vitão Do lado direito Ele encontrou o Alan Patrick Que recebeu a bola O zagueiro O camisa 4 Fernando Caiu na jogada Quem chegou também Foi o camisa 7 Jean Dias Ele driblou os dois E bateu de esquerda Mas um pouco desequilibrado A bola passou Pelo lado direito Do goleiro Até Sem perigo Para ele Mas assustou Marciel 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 17 No lugar de Marlon Só essa mudança Por enquanto sim Muito bem Placar de 1x1 17 agora Do segundo tempo E aí Podiole É exato Habilidoso e veloz Complementar de partida Pegar agora O Maurício Está parado o jogo O jogo está parado No meio do campo Parado o jogo No meio do campo Tem uma falta Ali pelo time Do Internacional É próximo ali Próximo da grande área É afrontável Na faixa central Do gramado do campo É o futebol Do bate-fundo É aqui no centenário Placar De 1x1 Até o presente momento Olha Agora vem aí A equipe médica O Jean-Pierre Está ali Tomando aquela aguinha Falando com o Depena Os jogadores do Caxias Chegam ali também Para se hidratar É um calor Bastante Grande né Meu caro Diego Vai ter que sair do sol Né Diego Estou não Estou saindo aqui do sol Olha A média de temperatura Nesse momento É de 29 graus Em Caxias do Sul Ó Complementando Uma informação Que o Poggioli falou Em relação ao Wanderson Ele é o líder Em assistências do Inter Nesta temporada Com 6 passes Diretos para gol Olha aí E o Wanderson Hoje O que aconteceu Que ele não está? Ele está no banco De reservas O Mano Menezes Optou Por começar Com um time Com mais Poder defensivo No meio de campo Nem vou falar nada Ele optou Ele optou Por começar Com um time Com mais Poderio defensivo E você falando Do Matheus Dias Ele neste campeonato Dos 12 jogos Que o Inter Já tem Nessa temporada Ele participou Da metade Desses jogos O Matheus Dias Digamos assim Não foi uma surpresa E estava Na última partida Do Inter O Colorado Bateu O Esportivo Por 4 a 1 Daqui a pouco O Eugênio Alemão Vai ter o áudio Aqui no Watt Fundo Esportivo Manda teu áudio 46999365021 Em nome de Timeland Timeland Assuma a nossa Quelojoaria A Timeland Aquelojoaria Do povo brasileiro Placar de Umba No Caxias Umba No time do Internacional 16 e 46 Agora deste que é O segundo tempo E está Para complementar Esta partida Na bola colocada Para a cobrança Vai lá Maurício e também Alan Patrick Tem uma falta Lá para o time do Inter É próximo lá Da meia direita Perto ali Do faixa Direita do gramado Alan Patrick Na bola Agora levantou Suspendão De cabeça Pega o goleiro Bruno Ferreira Segura a bola Bruno Ferreira Segura Bruno Ferreira A chegada Do Internacional Acontece De novo Finalmente Contra o detalhe O detalhe Que só você viu Diego O cruzamento Veio do lado direito Cobrança do Alan Patrick Encontrou O Maurício Ali à frente Encontrou Pedro Henrique Ali à frente Que cabeceou A bola foi No canto direito Do goleiro No alto O Bruno Ferreira Fez aquela ponte Bonita Para ficar na foto Fez a defesa Sem muito susto Segue um a um Atenção Vem o Inter Bola solta Pelo meio Dependa Colocou para o Luiz Adriano E batiu A grande área Vai marcar Não consegue Não consegue O domínio Que coisa extraordinária Meu Deus do céu Fala Eugênio Alemão Eugênio Alemão Aqui no bate-fundo Fala Rizate Diegão E Poggioli Passando aqui Curtindo o Inter Tá certo O Colorado O time do Caio Strofe Né E também Mandando um abraço Para os gremistas Thiago Suma E também O Abidal Omar Que são gremistas E estão na audiência Aí Secando o nosso Inter Bate-fundo esportivo Futebol Futebol Do bate-fundo Chegou de novo Caxias Atenção Bola solta No setor De lado esquerdo Cruzou Passou por todo mundo Meia batida Para fora A chance Do gol Para fora Para fora Para fora Para fora A chance Jean Dias Soltou bola Na ponta Dudu Mandai Cruzou Uma beleza Garoto Passou por todo mundo E aí No arremate O Peninha Não conseguiu fazer Mandou para fora Para fora Para fora Para fora Inacreditável Podioli Podioli Ô meu cara Diego Tô até Tô até Enganado Aqui Diegão Que coisa O Jean Dias Deu o penúltimo Passe Encontrou Mandai Na lateral esquerda Ele fez o cruzamento No meio da área Os dois atacantes Do Caxias E os dois defensores Do Inter Bateram cabeça A bola sobrou Para o Peninha Do lado direito Ele posicionou o corpo Para bater de esquerda Olhou Olhou para o goleiro Tinha toda a tranquilidade E bateu de chapa Mas bateu muito forte Bateu por cima do gol Eduardo Rizzati Por cima da trape Não conseguiu fazer A bola vai para fora Linha de fundo Matheus Podioli Ô Matheus Podioli Comenta esse gol Perdido Podioli Mas antes Veio o time do Inter Atenção lá Com Luiz Adriano Pelo lado direito Ele decolou a bola Tocou Agora abriu Lateralmente ainda Fica lá Para Bustos Bustos Para Luiz Adriano No setor De ponto direito Abriu em Caxias Enga toca Volta lá Para Vitão Agora no campo direto Aguarda Fala Podioli É um segundo tempo Completamente diferente Do que foi o primeiro O Inter começou A pressionar a saída De bola do Caxias E começou a ser melhor Na segunda etapa Uma das poucas chances Do Caxias no segundo tempo Foi essa E realmente não dá Para perder Rizzati Bom cruzamento Passou por toda a extensão Da área E chegou no Peninha Que como diz o nome Ficou com peninha De fazer o gol E chutou para fora E vem o Inter Na ponta direita Atenção Cruzou na boca do gol Retirou a bola De qualquer maneira Voltou Olha o toque Defendeu O goleiro A bola vai para fora A linha de fundo Escanteia o Inter No lado esquerdo O Inter vai para cima Meu caro Agora o ataque Pelo Inter Do lado direito Fez o cruzamento Encontrou o Wanderson Que acabou de entrar Não deu nem tempo Deu de te falar Aí ele recebeu E bateu de chapa O goleiro fez a defesa E escanteio para o Inter Escanteio para o Inter Não dá em absolutamente nada A bola fica reboteada Ainda lá para no meio do campo Novamente ela volta Volta lá para o Dependa Dependa agora Segura do lado Do lado canhoto Atenção cruza Novamente na boca do gol Passa por todo mundo O Inter agora começa a ter Um pouco mais de atenção Um pouco mais de bril O Internacional vai para cima O Internacional na luta Agora vai enfrentando o Caxias Agora sim O jogo começa a ficar equilibrado Agora sim O jogo começa a ficar equilibrado Na partida até o presente momento E a mudança no Inter Aí Diego A partir de A partir do momento que você tiver Pode nos passar aqui No futebol do bate-fundo Saiu o Maldonso Mas antes agora vem o Heron Heron colocando lá para o Jean Jean partiu pelo lado esquerdo Vem grenar Atenção do lado esquerdo Novamente dubida A bola vem lá com o Jean Jean toca na bola Lá pelo lado canhoto Soltou a bola na intermediária Atenção na bola Ficou a bola do Marciel Marciel limpou Tentou bater o prensado A bola pega ali Na mão do jogador colorado Pede pênalti O árbitro não dá A bola volta ainda Lá para o colocado central Ficando lá para o Guedes Guedes agora levanta A bola vai quicando Vai perelecando Vai voltando Na mão do goleiro Antô o goleiro Keiner que faz a firme defesa Placar de 1 a 1,25 Agora no segundo tempo A mudança na equipe do Inter Saiu o 27 Maurício Entrou o 11 Vanderson Muito bem Muito obrigado Entrou o Vanderson Então com a cabeça De número 11 Exato E já deu aquela finalização Que quase levou ao perigo Quase Quase Perigo não Levou Ao gol do goleiro Bruno Muito bem Você curtindo Você ligando Você acompanhando Obrigado pela companhia Obrigado pela sintonia O placar até aqui É de 1 a 1,25 E 30 Agora neste que é o segundo tempo Etapa complementar de partida Você ligado no futebol Do bate-fundo Em nome de Timeland Timeland o tempo Passa a galera brasileira A Timeland marca o tempo Para você Futebol do bate-fundo Empodioli Comenta na opinião qualificada A mudança no time do Inter É exato O segundo tempo Dos sonhos Da torcida do Inter Muito melhor que o Caxias Realmente colocando em campo Toda a sua casa Atenção Saiu O Keinerim Batiu Agora o Chiu Vai ser derrubado Derrubado Lá na grande área O Heron Heron derrubado Na grande área Derrubado na grande área Na grande área O Heron É derrubado Pé de pênalti O Hapito vai lá E dá cartão amarelo Para ele O Hapito vai lá E dá cartão amarelo Para ele Ele vai caindo E leva amarelo Por simulação Que feio O Heron Placar de 1x1 Continue meu cara O Podiogue Absolutamente nada Sobre o Heron Já foi dobrando o joelho Para cair no chão É realmente Cartão amarelo merecido E sobre o Inter Continuando aqui O Mano voltou No segundo tempo Da forma corretíssima Colocou o Depena No lugar do garoto Matheus Dias Que estava mal no jogo Como o Abdala Muito bem disse Sentiu o jogo E com o Depena O Inter Teve cada vez mais chances Claras de gol E com essas chances claras Além delas Na verdade Começou a subir Suas linhas Marca o Caxias Muito bem na saída de bola Da equipe Grenat E vai causando dificuldade No seu adversário O Mano fez o que devia ser feito E agora é a hora do Caxias O Caxias tem que ter mais tranquilidade Para sair jogando E principalmente Os jogadores darem opção de passe Coisa que aconteceu agora Nesse lance do Heron E quase quase O Caxias conseguiu Rizat É o futebol do Bate Fundo Black Era de 1 a 1 27 Agora do segundo tempo Está em revisão Lance de pênalti Em revisão Lance de pênalti Vamos ver Eu não vi nada Eu não vi nada Vamos ver Bola na mão Bola na mão Bola na mão do defensor do Inter Oi É outro lance então né Outro Não Não Perdão A revisão É do lance do Heron A revisão É do lance do Heron Que o Jean-Pierre Deu uma exagerada Porque ele simplesmente Ele simplesmente Perdeu o equilíbrio E caiu ali Normal Vamos ver Jean-Pierre Vai lá Na verdade O Jean-Pierre mandou voltar Não foi pênalti Não foi nada Não foi nada Diz o Jean-Pierre O treinador Do Caxias Fica louco A beira do gramado Louco A beira do gramado Fica peda Vida Não foi nada Não foi pênalti Diz o ar Tudo a partida O que tu achou aí Diego A questão do lance Não é nem Eu acho que não foi Nem o pênalti Eu acredito que o amarelo Pro Heron Foi um exagero Porque ele Teve uma carga Driblou o goleiro E perdeu o equilíbrio É Ele driblou o goleiro E perdeu o equilíbrio Não Não foi uma tentativa De forçar a barra Forçar o pênalti não A bola novamente volta Lá para o time do Caxias Agora vai ser o goleiro Lá para o campo defensivo Fica do lado Para o Marciano Marciano no lado esquerdo Colocando a bala de braço Gio agora vai indo Para o ataque Gio Dias agora Dominando no lado esquerdo Ele trabalha a bala da intermediaira No lado do meio do gramado Volta o lado do Mandai Mandai agora colocando Mais uma vez ali Para o Fernando Fernando no campo direita Aguarda Abre lateralmente agora Mais solto do lado Para o Marcelo Marcelo dominou No lado direito Ele toca da bala Volta o lado Para o Dirceu Dirceu colocando Mais uma vez ali Para o Fernando Fernando passando Pela fronteira do gramado Transpõe a divisória do gramado Coloca na frente Campo de ataque Se desprende Tenta agora o Fernando Perdeu a jogada Fernando derrubado A falta está marcada Falta marcada Da partida Johnny vem lá Para fazer a falta A falta está marcada O placar é de 1 a 1 29 do segundo tempo 29 da etapa final Aqui futebol do bate fundo Novamente perde A bala do time do Caxias Agora a falta Lá bala do time do Inter Que vai na recuperação Agora lá com Depena Depena progrediu Para o ataque Solto para o Alan Patrick No lado esquerdo Invadiu a grande área Limpou o marcador Atenção Alan Patrick Vai na hora de pena Tem uma Luiz Adriano Pedindo lá na outra ponta Corta mais uma vez A bola volta lá para a Johnny A Johnny segurou Agora soltou pela ponta Atenção Fica novamente lá Lá na ponta direita Atenção na grande área O cruzamento acontece Mas aí estava impedindo Vanderson agora Para o arco da partida Impedindo Vanderson Está parado o jogo O jogo está parado de novo Aí Diego Agora a tentativa De cruzamento Ali do Bustos Na frente da área O Vanderson Está em posição De impedimento Dominou a bola no peito E ia arrematar Mas no mesmo momento O Bandeira já levantou Já empugnou o lance E segue 1x1 29 da segunda etapa Eduardo Rizatti Vamos pedir Vamos pedir like Vamos pedir like Like, 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 like Chegando a 100 pessoas Agora na live Eu quero like, 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 like Galera Deixa teu like 30 do segundo tempo 30 da etapa final O jogo agora Começa a ganhar emoção O Inter vai para cima Diga Duas informações aqui Uma referente A esse jogo Que faz 7 partidas Que o Inter Não perde Do Caxias Nas competições A última A última Vitória Do Caxias Foi em 24 de janeiro De 2018 Que o Caxias Venceu por 2x1 O Inter Laércio E o Alex William Futebol do bate fundo Arranca Agora vai lá pelo lado esquerdo Vai descendo Para o ataque marcial Levantou Bola na grande área Ficou na meia lua Limpou Bateu Voltou Tocou Corta o time colorado A bola volta de posse ainda Fica lá para o mercado Mercado colocando o gabbro Colocando o centro Descendo para o ataque O time colorado Agora vai se embora A bola intermediária Da minha direita Busca a jogada pela extrema Fica lá para Pedro Henrique Pedro Henrique da ponta direita Busca a jogada limpo Marcador gira Ainda colocando para O camisa de número 16 Ali Fabrício Bustos Ele tenta o trabalho de bola Soltou lá para o Alan Patrick Alan Patrick agora tenta Na ponta Ainda para o Bustos Bico da grande área Aqui na área Na faixa direita do gramado Na faixa direita Vai se embora o time colorado Entregando lá para o time colorado Entregando lá para o lado de onde Ainda para o Alan Patrick Em volta novamente A bola lá para o Vitão Vitão toca Novamente lá para a Depena Depena agora acaba No concordão central Tira a transpassa Jogada Vai se embora lá pelo lado esquerdo Entregando lá para o Vanderson Vanderson agora tenta partir Na intermediária Do lado que o Junto Ele toca novamente Volta lá para a Depena Depena lá pelo meio Voltando para o Mercado Mercado pelo pé do grande ciclo central Do gramado Entregando novamente lá para o Vitão Vitão vai se embora Lá para a meia direita Descendo agora com Bustos Bustos ainda volta Para o Vitão Vitão agora segura o trabalho A bola curta Rico ainda fica lá para o Mercado Mercado pelo pé do grande ciclo central Do gramado Abre lateralmente Agora vai se embora Vai lá para a intermediária Do lado esquerdo Entregando lá para a Depena Depena para o Vanderson Vanderson partiu para o ataque Limpou o marcador No bico da grande área Chegou o Vanderson Bateu Direto para fora Linha de fundo A finalização colorada acontece A bola vai direto para fora Linha de fundo Linha de fundo Foi para fora Meu caro O Vanderson recebeu Do lado esquerdo Cortou para bater Com o pé direito Na entrada da área Só que quando ele cortou Bateu Sem perigo para o goleiro E vem alterações no Inter Já vou trazer para você Eduardo Rizatti É o futebol Alegria do Brasil Emoção, credibilidade Sempre a ser o vício Do futebol brasileiro Um abraço ao W É aqui para a MFM Boa noite Eduardo e equipe Estou ligadinho aqui com vocês Na melhor transmissão do Brasil Rony Prodez Os caras chamam o time de ruim Mas quando faz o gol Fica se fazendo de bonzinho Um abraço Rony Prodez Um abraço José Vladimir Boeira Sassu Que sorte O cara se atirou Resumindo a partida O Inter não tem time Playboy fake Foi pênalti mesmo? Não foi playboy Não foi playboy Diga lá Mudança No Inter Eu já trago para você Muito bem Futebol do bate fundo Matheus Podioli As modificações As substituições Conta aí Podioli É do lado do Internacional Coloca um garoto Garoto da base do Inter Do celeiro do Internacional O Estevam realmente É um jogador muito jovem Fez sete partidas no Gauchão 2023 E entra no lugar do Pedro Henrique Que já estava muito cansado Tentou por diversos momentos Pelo lado esquerdo Principalmente no primeiro tempo Tentando puxar a responsabilidade E no segundo tempo Não apareceu tanto assim Do lado do Caxias Entra o Wesley Que no último confronto Entre Inter e Caxias 2x2 pela primeira fase Ele fez os dois gols Do Caxias Viu Rizati É o futebol do bate fundo Você vai curtindo Você vai ligando Obrigado pela companhia Obrigado pela sintonia Senhoras e senhores Amigos do Brasil Até aqui o placar Até aqui É a de 1x1 no marcador 1x1 no marcador Em nome do time Onde o tempo passa O tempo passa Galera brasileira Ah mas o tempo passa Diga Vamos lá No Caxias Saiu 9 Heron Para a entrada Do 19 Marcão Marcão então Entrando no lugar Do Heron Exato É muito bem Amanhã tem a outra Semifinal do campeonato Gaúcho Amanhã tem Andrei Sartori E equipe Trazendo Grêmio Ipiranga direto Do Colosso da Lagoa Você acompanha Aqui no Bate Fundo Esportivo Andrei Sartori Que tá mais famoso Que o William Bonner É o Andrei Sartori Que tá na Globo Que tá no Twitter Tá fazendo sucesso O Andrezito Aí hein O Podioli Ficou famoso Jogando líquido Na cabeça Né Rizati É Específico aí Que tipo de líquido Senão a galera Vai ficar Vai ficar pensando Aí meu velho Só vendo o vídeo Lá no Bate Fundo Esportivo Arroba Bate Fundo Esportivo Muito bem É Vai lá Assistiu O Andrei Jogando líquido Numa cabeça Futebol até aqui É Do Bate Fundo É de 1 a 1 Vai curtindo Vai ligando Vai acompanhando Aumenta o volume É que é hora de conferir Tempo de placar Do futebol Campeonato Gaúcho Segundo tempo 35 e 37 Agora da etapa final Busca jogada O time do Internacional Fica lá com Alan Patrick Novamente No lado esquerdo Agora tenta trabalhar a bola Entregado para a Dependa Dependa agora abriu Lá pelo centro Do lado esquerdo Voltou lá para o Wanderson Wanderson vai invadir a grande área Atenção Wanderson Sambou para cima do marcador Cruzou Passou para todo mundo Ficou para o Luiz Adriano Ainda brigou Disputou Voltou para o Vitão Vitão Um gap pelo corredor Central Na intermediário A intermediária vai lá para o setor É o time do que você vai dar para o Luiz Adriano O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro segue vencendo o Atlético Clube por um a zero E também neste momento o campeonato cearense O Ceará vai batendo dois a zero Iguatú Amanhã tem semifinal do Paulista Palmeiras e Ituano E clássico no Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo É o futebol do bate fundo sempre em nome Em nome de Time Land Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém A Timeland, maior loja de relógios do Brasil Possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados Além de um laboratório com relogioeiros especializados Para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu Acesse timeland.com.br E conheça a loja de relógios mais completa do Brasil Aqui é mais uma mudança aí no Inter Vai entrar o Luka Está vindo camisa 46 É o Luka, não, perdão, 45 Luka No lugar 9 Luiz Adriano 45 Luka no lugar do 9 Luiz Adriano Centroavante por centroavante aí, meu caro Podione É, exatamente A gente vai parecendo que o Mano Menezes vai dando um respiro a mais para essa equipe Coloca a garotada, mais um garoto entrando O Luka tem 19 anos também da base do Internacional E saíram aí o Pedro Henrique, que já tem uma idade elevada Luiz Adriano nem se fala, então é um jogador muito experiente O Mano vai mexendo para esse time ter mais fôlego e aguentar o finalzinho do jogo Futebol do Batifundo sempre em nome de Time Land para você Emoção, credibilidade aqui não falta Obrigado amigos e amigas de todo o Brasil Novamente domina a bola do time do Internacional Recolhe agora vai lá para o centro de lado esquerdo Busca a jogada, fica lá para a Depena Depena no lado canhoto, abriu lateralmente agora o Mike se embora Soltou da ponta, ficou lá para o Wanderson Wanderson limpou o marcador, chegou próximo lá da grande área Pediu uma falta, não houve absolutamente nada O Arthur manda a seguir, a bola foi para fora, a linha de fundo E apenas tiro de meta Placar de 1x1 até aqui Continuando assim, é a mesma coisa que um 0x0 Futebol do Batifundo deixou teu like, não deixou o like Pede o like, um abraço Lionel Messi Maurício Donegá está ligado com a gente Abraço Maurício Donegá, grande garoto lá da WR Prime FM Abraço Maurício Donegá, está ligado com a gente Futebol do Batifundo, um de bate forte O seu coração Lionel Messi, meu Deus, meu Deus, meu Deus Está ele aqui dizendo, falando do futebol do Batifundo Na cabeça do grande ciclo central, pede a jogada, volta Ainda lá, volta lá para o meio, corredor de meio Ai, na faixa do meio do gramado O Alan Patrick cai de novo Está caído de novo aí O gramado pode estar prejudicando E alguma coisa, o Inter aí, meu caro Podioli Acredito que não, viu, Rizad Porque o Inter está melhor na partida nesse exato momento Não prejudicou tanto assim no primeiro tempo E no segundo tempo também não A condição do gramado não é o maior complicador O maior complicador foi a forma como o time começou o jogo Mas durante, no decorrer da partida humana Conseguiu alterar algumas situações ali E o Inter foi mais perigoso Agora, nesse exato momento Está com muito mais cara de empate Do que qualquer um dos dois fazer mais um, Rizad E atenção, agora vai para o ataque Normalmente tenta o time do Inter Perde a jogada, bola, volta de posse Normalmente fica lá para a equipe do Caxias Agora vai ficando Ficando lá para o Wesley O Wesley do lado esquerdo dele Trabalha a bola, volta lá para o Dudu Mandai Ainda no campo defensivo No setor do Intermediário Aqui bate fundo A bola entregue de novo De posse lá para o time do Inter Aqui bate fundo Fica novamente lá para a Dependa Aqui bate fundo Dependa pelo Pedro Grande do ciclo de meio Abre lateralmente Agora vai lá para a meia-direita Entraga novamente Agora vai voltando pela Vitor Vitor agora colocando pela Estevão Aqui bate fundo Passando pela divisória do gramado Tenta progredir Agora vai no campo de ataque Recolhe a bola Vai soltando novamente lá para a Luca Luca tenta agora na ponta Entrega novamente pelo setor de ponta direita Lá para a Fabrício Bustos e ele dovidou a bola Gente a linha lateral direita Pela faixa direita do gramado Recolhe a bola Vai tocando pela Johnny Johnny trabalha Aqui bate fundo Novamente pela volta Lá para a Dependa Dependa colocando para o Mercado Mercado ainda lá para a Lupa Triga Lupa Triga para o Mercado Mercado lá para o Vitão Vitão no campo defensivo Próximo da fronteira do gramado Se dispõe agora Vai para o campo de ataque Procura a jogada Volta novamente para o Mercado Cabeça do trigo do ciclo central Aqui bate fundo Vai Mercado Informação Estamos com 120 pessoas simultâneas E temos apenas 70 likes Isso é muito grave Deixe o seu like imediatamente É o futebol do bate fundo Deixa teu like Comentário aí gente Deixa teu comentário De onde você está falando É importante Eu quero você ligado aqui No futebol do bate fundo Toca novamente Vem Estevão Estevão agora tentou Progredir no lado direito E é chegando Corta por ali Vai tirando Vai tirando Vai tirando Pedrinha de qualquer jeito A bola vai indo para fora Vai pela linha de lado Placar de 1 a 1 45 e 56 Agora deste que é o segundo tempo Etapa complementar Aqui bate forte o coração É o futebol do bate fundo Vai curtindo Vai compartilhando Torcedor colorado Nas arquibancadas Cantando bastante aí Meu caro Informação O Geólico chamou Não fui eu não Placar de 1 a 1 Desde que o Wanderson Entrou Ele é um dos que mais Tenta jogadas pelo Inter Dessa vez Pelo lado esquerdo Tentou infiltrar na área Para fazer o passe Ou fazer o cruzamento Mas foi interceptado Foi derrubado ali Na tentativa Junto com o lateral direito O Marcelo Ele derrubou E vem cobrança De falta para o Inter Roberto Silva de Oliveira Boa noite Estou ligado Atenção Tem falta lá Do time do Inter Vai lá pelo setor De ponta esquerda Na bola Preparada para a cobrança Vai para a cobrança Levantou Na boca do gol Tentou Adriano Bruno Ferreira Defendeu O Adriano até saiu Era um jogador Colorado Lá na grande área Tentava o toque Mas estava impedido E que defesa Que defesa De Bruno Ferreira Que defesa Que defesa Do goleirão No Caxias Era o Vitão Que ia fazendo O gol do Inter A tentativa Foi de cruzamento Na cobrança De falta Do Depena Encontrou o Vitão Que esticou Até o máximo Bateu com a perna direita Mas sem muita direção A bola ficou Mansa ali Tranquila Até para o goleiro Mas ele fez Uma grande defesa Mas o lance Já estava parado O Bandeirinha Já levantou O seu instrumento E empugnou A jogada É o futebol No batifundo 44 Agora no segundo tempo É bola novamente Lá para a equipe Grenada No campo defensivo Trabalha a bola Fica novamente Lá com o Fernando Fernando colocando novamente Lá para o do Mandai Mandai agora coloca Para o Wesley Wesley passa pela divisória Do gramado Transpõe vai-se embora Atenção passou Rente a linha lateral Esqueira da faixa Esquerda do gramado Chegou na grande área No campo de ataque Wesley tentou fazer O cruzamento Na boca do gol Corre Atira mais uma vez A bola volta lá para o Estefan Estefan colocando para a Luca Luca agora dá ali Um tapa da bola Voltou lá para o Alan Patrick Pelo pé do grande Ciclo central do gramado O Progrid vai para o ataque Alan Patrick procurou Agora vai-se embora Vai colocando lá para o Wanderson Wanderson no lado Quem outro chegou Perto do bico da grande área Atenção Wanderson vai chegando Vai limpar a marcação Vai tentando Atenção Wanderson no lado esquerdo Olha Progrid Coloca novamente Depena se aproxima A volta do lá para o Wanderson No lado esquerdo Faixa canhota do gramado Toca novamente lá para o Depena Depena busca jogada Olha Toca lateralmente A bola volta Ainda pela intermediária Corredor central Recorre por ali Ainda no campo defensivo Na intermediária Acaba no meio do gramado Cabeça do grande Ciclo central do campo A bola vai ficando lá Para o mercado Mercado agora trabalhou Na intermediária Soltou lá para o Alan Patrick De novo Voltou novamente lá Pelo campo defensivo Entrega mais uma Vista agora vai-se embora É o time colorado Indo para o ataque Atenção fica lá para a Jone Wanderson levantou lá para o Wanderson Wanderson domidou Na grande área Chegou Bateu Limpou No meio do gol Fica lá com Bruno Ferreira Olha a chegada aí do Inter O Wanderson O Inter com o Wanderson É outro o Inter Podioli Exatamente Por isso pedimos ele Desde o começo do jogo Né Rizat O Maurício Também é um bom jogador Só que o Wanderson tem muito mais agressividade do que ele Vai para cima Sem medo É driblador É velocista E quase quase conseguiu o gol É o futebol do bate fundo Diga lá Mais cinco Mais cinco minutos de acréscimo Cento e cinquenta e seis pessoas conosco aqui simultaneamente E agora o Pau Pereira pega no gramado O Pau agora fecha no gramado Empurra Empurra Arbitragem vai para cima Para tentar separar O empurra Empurra Na decisão aqui Na semifinal Meu caro Ô meu caro Diego Machado É O empurra Empurra Começou do nada Ali né Aí o O jogador Do Do Caxias Que está caído ali O camisa dezenove Que é o Marcão Ah Estava ali no chão E aí começou O empurra Empurra Entre outros jogadores O Alan Patrick dando bronca No Marcão Nesse momento O Carlos de Pena Estava tentando Amenizar também A situação O Jean-Pierre Entrou no meio da briga Falou Já que eu sou o Vin Diesel Eu vou resolver essa parada Afastou alguns jogadores Do Caxias Ali da briga Os jogadores do Inter Começaram naquele Empurra daqui Empurra dali E os jogadores do Caxias Também não afrouxaram Para a confusão Então Segue Um a um E agora Parece que amenizou Ficou tranquilo Mas o jogador Dezenove ali Quando caiu Caiu um tanto bravo O Marcão E quem foi Para cima dele Para cobrar E começou a bronca Foi o camisa Trinta Johnny O Johnny Chegou ali Chegou chegando E aí nisso Sobrou um empurrão Para tudo Para tudo quanto é lado Veio o Vitão Veio o O jogador Camisa Oito ali O Guedes também Jogador Jogadores Das duas equipes Levando cartões Aí Começando Ó Anota aí Cartão Amarelo Para o Dezessete Do Caxias Que é o Mariel Entrou agora Pouco E já Tá amareladinho Para a próxima Partida Tá ali também O Vitão E acaba Ficando pendurado Ficando pendurado A galera É pendurado Para esse jogo Não tem ninguém Então Como os cartões Não acumularam Então não tem ninguém Pendurado Para esse jogo Mas se tomar cartão No próximo E for para uma final Vai ter complicação É Obrigado 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 garoto Toca da bola Vem de novo Eu não É outro Diego A bola A bola que novamente Volta Volta lá para o Mercado Mercado Agora colocando lá para o lado Canhoto Toca na bola Volta novamente Lá com Tabulara Tabulara Agora solta lá para a ponta Vai descendo Agora lá com Wanderson Wanderson Entrega Do lá para o Depena Depena Quinta linha Lateral esquerda Chega Depena Faça o cruzamento A bola mais chega Do lá para o Estevão Estevão agora Do lado direito Na bola dominada Estevão ainda Quinta linha Lateral direita Busca novamente Volta A bola meia direita Ainda com Estevão Dominada a mesma Ele coloca lá para o Vitão Vitão lá para o pé do grande Ciclo central do gramado Tenta novamente fazer o levantamento O levantamento Foi efetuado Por baixo Vem a equipe do Caxias Tira a bola Eu vi um escanteio Bandeira não viu A bola foi para fora A linha de fundo foi Apenas tiro de meta Diga lá Podiole Há pouco eu recebi Uma informação aqui Rizate Até para o Diego Para eu falar um pouco Não sei se ele ficou sabendo Mas o Matheus Dias Está com gelo Na panturrilha Lá no banco de reservas Eu não sei se saiu machucado Se o rendimento Hoje foi baixo Por conta disso Mas sentiu E saiu por isso Viu Rizate O Tebaldo bate fundo Placar de 1x1 Até o presente momento 49 e 47 Depois se o Diego Tiver informação Vai trazer para nós aí Diego 49 e 50 Neste segundo tempo E está para complementar De partida Vai terminar a partida Mais 5 segundos O Jean Pierre já Olha o seu relógio Olha o meu da Timeland Vai terminar Terminou Fim de papo Terminou 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 Fim de papo Fim de papo Aqui no Centenário Um para a equipe do Caxias Um para o Internacional Um a um É como eu disse Senhoras e senhores Eu falei desde o começo Falei ontem Nas minhas redes sociais E eu disse Ia ser difícil Ia ser um jogo complicado Não é um jogo fácil Não, não Muito pelo contrário É um jogo sempre complicado Diante do Caxias E assim terminou Empatada em um a um A saída do campo Diego Machado No detalhe Jogadores agora Se despedem ali Cumprimentam uns aos outros Aquela tradicional troca de camisas E lembrando que Parece que a gente agorou Porque o Jean Pierre Não tinha pitado nenhum empate A gente trouxe a informação No primeiro No início do jogo Falando ó Até agora em todos os jogos Do Gaúcho Não teve nenhum empate Com o apito do Jean Pierre E hoje Empatou A decisão vai ficar Para o próximo domingo Às seis da tarde Aí sim No Beira Rio Hoje o jogo Aconteceu em Caxias No Steadley Que é o centenário Que é o nome do estádio Aí Do Caxias Do Sul Então Esse que é um estádio Para trinta mil lugares O Inter que já foi até Mandante Nesse estádio Exato O Inter mandou jogos Aí nesse estádio Enquanto Reformava o Beira Rio Para a disputa Da Copa do Mundo De dois mil e quatorze Então o Inter mandou Seus jogos aí No ano De dois mil e treze Muito bem E esse é Diego Machado Almanac Das informações Trazendo todas as informações Sobre campeonato gaúcho História Tudo aquilo que você Precisa saber Estamos aguardando aqui A saída dos jogadores Mas podemos começar Né O Pottioli Dizendo o seguinte Que o Inter Ficou devendo demais E o Caxias Foi muito valente O Caxias também merece Todo o nosso reconhecimento Com certeza Foram dois tempos Completamente distintos No primeiro tempo O Caxias foi muito melhor Porque o Inter Ficou com medo Ficou lá atrás Esperando o Caxias Subir cada vez mais Para tentar jogar No erro deles Não deu certo Até porque o Caxias Foi muito mais perigoso No primeiro tempo E no segundo tempo O Mano mexeu muito bem Tirou o Matheus Dias Jovem que tinha sentido o jogo Não sei se saiu lesionado Ou não Mas desde que saiu O Inter foi muito melhor Principalmente por conta De quem entrou O Carlos Depeno Hoje em dia é o jogador Mais perigoso Da equipe colorada E trouxe muitas oportunidades De gol Para a equipe do Inter Uma delas Quase quase O Alan Patrick fez o segundo E depois o Inter Começou a subir Cada vez mais suas linhas Trazer dificuldade Ao Caxias O que fez com que O segundo tempo Fosse todo do Internacional Pelo primeiro tempo A vitória merecida Seria do Caxias Pelo segundo Seria para o Inter Já que cada tempo Foi de um O empate está de bom tamanho Rizati O empate está de bom tamanho Olha Não sei Diego Se aí alguém Chegou para falar Alguma coisa Diego Goleiro Bruno Goleiro Bruno Quando fala goleiro Bruno A gente faz outra associação Mas é o goleiro Bruno Eu me assustei aqui Vocês fizeram uma partida Na sexta rodada Que foi bem quente Boa noite a todos Muito feliz com o desempenho Foi uma semana difícil para mim Tive uma pequena lesão no dedo Que para um goleiro Tira bastante a confiança Mas eu agradeço Os meus companheiros Que me deram força Para estar aqui Para fazer um grande jogo E cara O jogo de lá vai ser muito difícil A gente sabe como é jogar lá A gente já jogou lá Então é Ter que ficar com a bola Evitar os contra-ataques Que eles são muito fortes nisso E eu acredito que Se a gente fizer Ficar com a bola lá no Beira Rio A gente consegue ganhar o jogo Tá então Bruno Ferreira Olha Eu vou te falar uma coisa Viu Podioli E também É Diego Machado Não tá resolvida Essa questão aí É do Inter E Do Inter e Caxias Não tá Tá em aberto Mas tá muito em aberto Gente E se fosse numa outra época Eu diria o seguinte Viu O Diego Se fosse numa outra época Eu ia dizer Não O Inter no Beira Rio Vai resolver Mas olha Esse Caxias Mostrou muita maturidade Diga Como bem disse o goleiro Ele ficou fora dos treinos Segunda e terça-feira E era dúvida Pra partida de hoje Aí acabou entrando Fez defesa de pênalti Claro No rebote O Alan Patrick Acabou conferindo O gol do Internacional Mas esse time Do Caxias Tá dando trabalho O Inter não venceu Na primeira fase O Caxias Foi um empate Em dois a dois Então O Inter Vem tendo dificuldade Sim de enfrentar O Caxias Claro O Caxias Tinha um trunfo Muito grande Já que Mesmo ainda tendo Desvantagem Mas o equilíbrio maior No confronto Na casa do Caxias É um pouco É o equilíbrio Do confronto Na casa do Caxias É um pouco melhor Os números aí Para o Caxias Agora lá no Lá em Porto Alegre mesmo Jogando No Beira Rio Aí já Já tem uma desvantagem Maior Então O Caxias Vai ter que segurar O Inter lá Para pelo menos Tentar um empate Para avançar Para a final É Levando para os pênaltis Já é uma grande É uma grande vitória Para a equipe Do Caxias Levar para os pênaltis Lá no Beira Rio Já é uma grande coisa Mas esse assunto Para o tempo extra Aqui do Bate Fundo Onde vamos debater Vamos falar muito mais Sobre esse jogo Sobre essa partida Onde o Inter Empatou com o Caxias Ou o Caxias Empatou com o Inter É isso Que vamos debater Aqui no Bate Fundo Fim de papo Mas agora É hora das análises Dos nossos comentaristas Sobre a partida Fique ligado A bola Continua rolando No Tempo Extra Bate Fundo Esportivo É o tempo extra Aqui do Bate Fundo Esportivo Matheus Podioli E aí Podioli O Inter Empatou O Caxias Empatou O Inter deixou de vencer O Caxias deixou de vencer O que podemos falar Sobre essa partida Que teve dois tempos distintos Onde o Caxias Foi muito melhor Que o Inter E o segundo tempo Onde o Inter conseguiu Se reorganizar Se Conseguiu se reabilitar Para tentar fazer pelo menos Enfrentamento ao time Do Frente ao time do Frente ao time do Caxias No primeiro tempo Deu todo ele Ao time Grenar O segundo Nem tanto Como é que a gente pode ver Tudo isso aí Meu cara Podioli Olha Rinsato Se for fazer um Compact Geral O Inter Deixou de ganhar Claramente Porque o Internacional É o favorito É a equipe grande Do confronto Realmente Teve uma pontuação melhor Foi melhor que o Caxias Durante a fase inicial Do campeonato gaúcho E Aquilo Foram dois tempos distintos O primeiro do Caxias O segundo do Inter Só que eu achei O segundo tempo do Inter Melhor que o primeiro tempo Do Caxias Claramente Por conta dos jogadores O Inter tem muitos jogadores Melhores que os do Caxias Principalmente saindo do banco E foram eles Que fizeram a diferença O Depena no meio de campo E também o Wanderson Com muito perigo na frente E o Caxias Se segurou Como conseguiu Como qualquer equipe Que tem um jogo intenso Uma hora eles vão cansar Como cansaram No segundo tempo E aí o Inter Realmente foi pra cima Mas olha só Uma equipe como o Inter Não pode deixar Pra mudar um jogo assim Do meio pra frente Se dá pra começar Com o Depena Começa com o Depena Se dá pra começar Com o Wanderson Que é mais perigoso Começa com o Wanderson Às vezes algumas alterações Ali de início do jogo Podem custar uma classificação Hoje por exemplo O Inter Poderia não ter conseguido Reagir a esse 1x0 E aí na volta Toma 1x0 lá Toma um empate E acaba sendo eliminado Então acho que o Mano Tem que ficar um pouquinho Mais esperto com essa questão Porque hoje ele deixou Jogadores muito melhores Do que os que estavam Em campo No banco de reservas Isati É Essa é a questão O Mano Menezes Acaba sendo Diego Um pouco teimoso Com essas questões Do Inter Você está querendo A minha opinião Nesse sentido Eu quero a tua opinião Eu sei que você tem Um veneninho Larga e destila Vamos destilar esse veneno Eu penso que todo técnico É teimoso Ponto Até porque eu acredito Que o clube Contrata um técnico Alinhado com o perfil Desse técnico Se você é um time Que você quer contratar Um técnico Para o seu estilo de jogo Mais retrancado Você não vai buscar O Diniz da vida Você vai buscar O Mano Menezes Você vai buscar Os Filipão Você vai buscar Os Celso Rotti Roger Machado Você vai buscar Essa galera aí Mais do sul Que tem um hábito Mais retranqueiro Então assim Eu acredito que A teimosia Faz parte De todo treinador Só que aí Eu faço A seguinte pergunta É teimosia Mas a gente Fala em teimosia Do treinador A gente vendo O jogo Quarto e domingo E o cara Que treina Todo dia Será que não é Teimosia nossa Em achar Que a gente Vai saber Mais do que o treinador Pois é Porque o treinador Na verdade Está o seguinte Está o dia inteiro Com os jogadores Mas cara Desculpa Matheus Dias Hoje Me desculpa Matheus Dias Me perdoe de verdade Por aquilo que eu falei Foi um momento Não né Mas Olha Matheus Dias Ele não podia Ter começado E ele foi o grande Ele foi o cara Que ficou Hoje Marcado Para o torcedor Torcedor Hoje Viu ele E vai dizer o seguinte Não Não dá para confiar Como é que o cara Vai entrar Para resolver O Diego É assim Todo mundo Todo mundo Que gosta de futebol Torce para algum time É assim Eu aguentei O ano passado Igor Gomes O ano inteiro E eu entendo Porque eu acho Que o treinador Sabe mais Do que nós Que estamos Do outro lado Aqui Entendeu Eu acredito Que o treinador Ele sempre vai Conhecer melhor O cara O que o cara Pode entregar Às vezes Você fala assim Ah o Matheus Dias Não joga nada Tá Mas aí você sabe Se o outro Que poderia jogar Tem vontade Se o cara Entrega em campo Porque assim Eu penso que Eu penso que Como a maioria Dos times Hoje Busca Minimamente Chegar no nível Do que está O Palmeiras Hoje Então Já que Não se tem A qualidade Técnica Do Palmeiras Do Flamengo E do Atlético Técnica Ou se é melhor Colocar um time Com menos entrega E empenho E mais qualidade Técnica Porque se você Perde Na garra É pior O torcedor Fica com muito Mais raiva De time Que perde na garra Pois é Podioli É uma questão Bem complexa Podioli Tudo isso É muito complexo Porque Acho que são poucas As equipes Que por exemplo Abre treinamento Para a imprensa Então a gente não sabe Quem está treinando bem Quem está treinando mal Tem até uma polêmica Essa semana Sobre o Marcos Paulo Com o Rogério Senna No São Paulo Se treinava bem Por que não entrava Enfim Então realmente A imprensa Fica mais com o que acontece No jogo E aí a gente começa A falar sobre Teimosia do Mano Porque ele coloca Um jogador da confiança Dele hoje No caso Matheus Dias E ele não joga bem Ele não foi bem Aí ele coloca Um outro jogador E esse jogador Sim entra Faz a diferença E muda o jogo Completamente Para o Internacional Como foi o caso Do Depena hoje Então acho que Essa questão Da teimosia Do treinador Ou teimosia nossa É muito relativa E também Infelizmente Não temos acesso A tudo Se conseguíssemos ver Os treinamentos Inclusive as equipes Paulistas aqui Para quem não sabe Eu sou aqui de São Paulo Antigamente abria um treino Para a imprensa Acompanhar E não tinha muito mais Embasamento para falar Mas infelizmente Hoje isso não acontece Não sei como é no Sul Então realmente Não dá para saber Como estão os jogadores No treinamento Ou não E a gente acaba tendo Que comentar mais Sobre o que a gente vê Nas partidas Exato Exato É verdade Diga lá Exato Sugestão Já que estamos No sábado à noite Ó Assistam um filme Chamado Arremessando o Alto Que tem na Netflix Esse filme É com Adam Sandler E é sobre a NBA E mostra um pouco Do trabalho De quem seleciona jogadores E tem muito a ver Com o que a gente Está falando aqui Então acho que Até para o torcedor Que nos acompanha E para vocês Assistam a esse filme Porque vai dar Um bom embasamento Exatamente sobre a opinião Que eu dei aqui Que é em relação A gente não conhece Os bastidores Essa semana Como bem disse O Poggioli Em relação ao Marcos Paulo No São Paulo O Marcos Paulo É assim Desculpa Jogou com quem? Chupou laranja com quem? Jogou aonde? Entendeu? Então assim Aí vai para a rede social Hoje em dia O problema É, entendeu? Aí o cara vai para a rede social E depois Quem está errado É o treinador De dar um esforro no cara Espera aí, né? Espera aí Chupou laranja com quem Meu parceiro? Jogou aonde? Jogou aonde? Tem 10 gols na carreira? Pelo amor de Deus Jogador Tem que baixar a cabeça Um pouquinho, cara Tem que entender Que, ah não, pô Ah, eu sou reserva Corre mais, malandro Corre mais, nego velho Corre mais Está correndo pouco Se você correr mais Eu duvido Eu aposto Eu duvido Que tenha um treinador Que olha O cara e fala assim Mano, esse cara se mata O cara corre O cara entrega Mas eu não vou escalar ele Vou botar minha cabeça A prêmio Porque o cara Tem o olho Claro Penteia o cabelo Para o lado esquerdo Eu gosto de quem Penteia para o lado direito Eu duvido Eu duvido Que tenha um treinador No mundo Que vê o cara Se matando De entrega E de qualidade E deixa o cara No banco de reserva Não, esse não existe Rizat Oi Até para eu comentar Um pouquinho em cima Do que o Diego Trouxe aí muito bem Sobre essa questão Do Marcos Paulo, né Ele estava jogando No Fluminense Jogador com uma boa Qualidade técnica Mas realmente falta Muita entrega Principalmente nos treinamentos O que todo mundo Fala sobre ele Ele não jogou bem No Fluminense Nessa questão Foi para a Europa Não se adaptou Ao futebol espanhol Simeone Sequer colocou ele em campo Veio para o São Paulo E também não está entrando Aí eu te pergunto A culpa é do Rogério Senna Rizat Consegue repetir aí Podiole Só a última frase Será que realmente A culpa é do Rogério Senna E do jogador Que não deu certo Em praticamente Nenhuma equipe Não estar jogando Então realmente É o que o Diego falou Tem muito jogador Que traz muita marra E tem pouco futebol Para apresentar dentro de campo Isso aí não existe Cara Isso aí não existe Desculpa Querer colocar só a culpa De um treinador Isso aí é uma É uma É querer Por exemplo Achar 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 pelo Pelo em ovo Como diz O ditado O chifre em cabeça de cavalo Não existe Só agregando informação Informação O Marcos Paulo Que a gente falou Tem 109 jogos na carreira E 14 gols Ele é atacante Ele tem 14 gols Na carreira E joga No São Paulo Futebol Clube Chupou laranja Com quem Meu parceiro É Aí que tá Agora a questão Assim do internacional Que a gente pode ver aqui É que o Matheus Dias Entrando Nesse time Matheus Dias novo Ele acabou Acabou Vamos dizer assim Eliminando qualquer mecânica Que pudesse haver No meio campo Que a partir do momento Que entrou o Depena Eu comecei a ver Mais o Alan Patrick Eu comecei até A ver mais O Luiz Adriano É incrível Como uma engrenagem E um jogador Ele muda Todo o contexto Matheus Podioli Então esse é o cuidado Que o treinador Tem que ter Ao escalar Eu não sei Que esquema Que o Mano Menezes Tá buscando agora Eu sei que ele tem Que voltar Aquele esquema antigo Aquele esquema Que ele já tava acostumado E que o Inter Tava acostumado Aquele esquema Que deu certo Pouco adianta Montar um novo esquema E perder de novo Já pensou o Inter Sendo eliminado Pro Caxias Dentro de casa Que fiasco Que vergonha Que seria Seria um fiasco Uma vergonha Olha Inenagável Matheus Podioli Então tá na hora Agora é a hora Da decisão O Inter precisa de taça O Inter precisa de faixa No peito Chega de ganhar Apenas Grenal Chega de ganhar Jogos importantes E não ter faixa No peito Né O Inter comemorou Muito aquela vitória Sobre o Flamengo Comemorou outras vitórias Que foram tão importantes E marcantes Na vida colorada Mas Não é só de uma vitória Isolada Que vive um time De futebol É de taça No armário Né Podioli E isso precisa ser Revista Isso precisa ser Olha Isso precisa É Precisa se encaixar De novo no Inter Esse pensamento De que Não somos Os melhores Precisamos fazer melhor O tempo inteiro É isso Podioli Com certeza Exato Se a gente parar Para pensar Sobre o Matheus Dias O Depena Entra E o Inter Muda Praticamente Por quê? Porque a proposta Muda também Como muito bem Trouxe no começo A transmissão O Diego O Mano Menezes Com a entrada Do Matheus Dias Queria ter um reforço Melhor na parte defensiva Porque não é um jogador De tanta qualidade Ofensiva Assim como é O Depena Então Começa por aí Que eu já acho Que o Mano De certa forma Começou o jogo Com uma mentalidade Diferente do que poderia Ele colocou o time Para jogar de forma Um pouco defensiva E ser ali Mais ofensivo Pelos lados do campo Quando roubasse A bola do Caxias Não deu muito certo Isso E no segundo tempo Ele volta com a proposta Uma mentalidade Um pouco mais ofensiva Pensando no meio De campo Em armações Em jogadas Que potencializariam Ainda mais Jogadores como Alan Patrick Por exemplo Então Aí o garoto Acaba saindo culpado De campo De certa forma Porque o sistema Não deu certo O Matheus Dias Entrou para fazer Uma parte um pouco Mais defensiva Isso não deu certo Porque o Caxias Conseguiu furar Muito bem Os bloqueios Do Internacional E aí muda a proposta Joga um pouco De forma mais ofensiva E aí quem sabe Até Rizad Se o Johnny Tivesse saído Para a entrada Do Depena O Matheus Dias Pudesse jogar melhor Com o Depena Ao lado dele Não vai dar para saber Não vai dar para saber Mas tu tem toda razão Nessa questão E eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Que agora aqui É forte isso aqui Mas é verdade O Mano Menezes Foi lá para o Centenário Para não perder Não foi pensando em ganhar Foi lá para empatar Para não perder Pensamento do Inter Era não perder Lá em Caxias É isso Quer saber o que aconteceu? É isso Mano Menezes Foi com uma mentalidade Totalmente equivocada Para o tamanho do Internacional E para Caxias do Sul Pensando em não perder Diego Rizad Como é uma decisão Vocês acham que é um pensamento Assim tão equivocado Eu acho Você fala assim Vou empatar Vou empatar E depois Vou tentar decidir em casa Porque assim Vamos lá O Internacional Ele tem um elenco melhor Do que o Caxias Claro Um está na Série A O outro está na Série D Porém Dentro do Campeonato Gaúcho A campanha é muito parecida Então assim Será que tecnicamente Mesmo Mesmo Na disputa do Gaúcho Os times são tão discrepantes assim São tão diferentes assim Com isso Eu entendo o treinador Falar assim Olha Vou jogar para empatar lá Até porque em casa Geralmente eu tenho resultados melhores Consigo Consigo pontuações melhores Não vejo isso como Como um absurdo Meu Deus do céu Empatar no Campeonato Estadual Isso acontece com frequência Ah O Paulista Por exemplo Só tem o Palmeiras de grande Na semifinal Mas não pode Abdicar de De atacar Né Ô Diego O Inter é um time grande Exato Ele colocou um time Para não perder Mas atacou Mas atacou Mas precisou fazer isso No segundo tempo No primeiro tempo No primeiro tempo Segurou Tentou sentir o jogo Viu que dava jogo Tanto que no segundo tempo O Inter atacou mais Sofreu menos E aí assim Com o empate Na primeira etapa Um a um Depois foi para a segunda etapa Falou ó Vamos tentar arrumar Mais do que o empate aqui Arrumou Arrumou o time Colocaram outros jogadores Mais ofensivos E o Inter atacou melhor E o Inter atacou melhor Dominou melhor O segundo tempo Porém Não conseguiu fazer o gol E agora vai ter que decidir em casa Diga lá Podiole Eu concordo com o Diego Que essa decisão do Mano No primeiro jogo Não é absurda Eu só acho perigosa Porque num jogo como esse Por exemplo Quando você pensa Eu vou lá para empatar E porventura Você acaba voltando com a derrota A chance da eliminação em casa Com o time se fechando É bem grande Mas realmente Não acho absurda também Porque é o famoso 180 minutos Né Rizate? É Eu acho que o seguinte Quando tu pensa em empatar Tu já Entra perdendo o jogo Quando tu pensa em empatar Tu perde É mais fácil tu perder Do que tu ganhar Agora se tu entra com a ambição De vencer Tu tem uma chance E essa é que é a minha opinião Né Tu pensando em Sabe o que acontece Tiga, pode falar Perdão, Rizate Não, não Sabe o que acontece, cara É que a gente tem uma ilusão De que os times da Série A São muito melhores Que os times da Série D E a única diferença É quando se paga de salário Entendeu? Se o Se o O Inter Fosse disputar Um jogo aqui Outro ali Com os times da Série D Ia sofrer A maioria dos times Iam sofrer Pra ganhar É só ver os jogos De Copa do Brasil Os times de Série A Quando vão enfrentar Times de Série B C, D Passa sufoco Passa veneno Pois é É É complicado É complexo Essa situação Eu vejo que a vontade De um pro outro É muito grande E isso acaba equilibrando Né, Diego Acho que também é isso Que tu quer colocar Foi exatamente O que eu falei Quando o time é pior Você tem que igualar Na garra Você tem que igualar Na vontade E aí se você Não tem jogadores Com empenho Com força Esquece Se tiver jogador Sem saúde Esquece Não consegue pegar O time maior Não consegue De jeito nenhum É Olhando por essa ótica Eu tenho que concordar Contigo, Diego Olhando por essa ótica Eu preciso concordar Contigo Até porque a gente Tá vendo, por exemplo Nesse Campeonato Estadual Não no Gaúcho Mas no Paulista Por exemplo Como você bem falou São times gigantes Que estão fora Né Caíram pra times Da Série B O Água Santa Nem sei se tem série Não sei se tem Não, nem tem Nem tem O Santos Nem classificou Então assim Mas é É complicado mesmo É porque esses times Rizate Eles são Se você trocar A camisa Dos jogadores É a mesma Porcaria Entendeu A única diferença É que um ganha 300 E o outro ganha 3 mil 2 mil Entendeu A diferença é essa A diferença é quanto ganha Só isso A diferença é a conta bancária Se você pegar Jogadores do Água Santa Jogadores É Eu vou inverter a situação Se você pegar Jogadores Do São Paulo Do Corinthians Do Santos Eles poderiam Tranquilamente Serem jogadores Do Água Santa Tranquilamente Serem jogadores Lituano Tranquilamente É o mesmo nível O que muda É a embalagem A camisa Que entra em campo Só O que que tu acha disso aí Em Matheus É uma coisa polêmica Em Diego É um assunto polêmico Olha Rizate Eu concordo em partes Com o Diego Eu acho que Questão técnica Eu não concordo Tanto assim Eu vejo jogadores Alguns né Pelo menos Do Corinthians E do São Paulo Por exemplo São melhores Tecnicamente Que os jogadores Do Água Santa Mas aquela questão Da vontade Que o Diego Muito bem trouxe Isso é verdade Porque os jogadores Do Água Santa Ganhando sei lá Os seus 3, 4 mil reais Numa equipe Que não tem divisão Eles vão entrar Com muito mais garra E vão dar raça mesmo Só que aqueles jogadores Que ganham 500, 600 mil Não tem tanta mentalidade Raçuda assim Quanto esses outros Jogadores do Água Santa Então acaba Que as equipes pequenas Conseguem equivaler A força das grandes Por conta disso É É uma coisa Que a gente É um debate Dá pra fazer um programa Um BF News Matheus Podioli Só falando disso Acho que é uma boa ideia Pra ti aí Que é um assunto polêmico Que o Diego Trouxe aí Um assunto polêmico mesmo E eu não tenho Uma opinião bem informada Sobre Não tenho uma opinião Bem informada sobre Mas Acredito que a questão Vou acrescentar Acredito que a questão Técnica Ainda de um time Pro outro Ela muda muito Mas é aquilo O cara Igualando na vontade Ou superando a vontade Daquele que tem a técnica Olha Muda O contexto Muda a história A gente vê Muito disso Diga lá Vou acrescentar Um negócio aqui Se você pegar Por exemplo A maioria dos times Dos times grandes Aqui De São Paulo De Porto Alegre De Minas Enfim Tem muito jogador Cara Que não poderia Não poderia vestir Camisa de time grande É E isso É É Muito corriqueiro Ó Você falou assim Sobre vontade Tá Pensa assim Ó Vamos lá No Inter No Inter Se hoje Chega O Pato Joga Tá sem contrato Joga Na sua opinião Exato Oi 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 Tá me ouvindo Eu perguntei o seguinte Falei assim ó Se hoje na sua opinião O Pato chega ao Inter Joga 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 Mas é aí que tá Hoje Hoje Se o jogador Não tem saúde Não adianta Ele ter só a qualidade Não adianta Ele ter só a qualidade Você quer ver Você quer ver O Luan no Corinthians É É isso É um exemplo Só que Eu acredito Eu acredito Que tu consiga trabalhar Tu consiga trabalhar À vontade O problema É tu trabalhar A técnica Se o cara não tem técnica Ele nunca vai jogar Mas não dá Mas não dá Pra você trabalhar à vontade Não dá pra você trabalhar à vontade Porque se o cara ganhando 500 pau por mês O cara tendo O carro que ele quiser A casa que ele quiser Jogando num clube grande A tendo a mulher que ele quiser O cara não tem motivação Meu irmão Não adianta você levar ele Na melhor psicóloga do mundo Que não vai funcionar Não vai funcionar Se o cara não tem vontade Esquece Esquece Por exemplo Você falou assim Ah o Pato jogaria Jogaria no lugar de quem? Se você pegar por exemplo Ele toma o lugar do Pedro Henrique hoje Toma o lugar do Wanderson Não toma Porque é Zé Preguiça É Zé Nhaca Entendeu? Hoje em dia E aí vamos lá Ele é sempre debatido Se o padrão Isso Se o padrão é o Palmeiras O padrão é o Flamengo De qualidade Você tem que igualar Essa qualidade Tendo mais vontade Que eles E hoje É muito difícil Um time ter uma qualidade Melhor que a do Palmeiras E uma vontade Melhor que a do Palmeiras Porque você pega o time do Palmeiras Todo mundo se mata Em campo Se mata Em campo Então é muito difícil O Luiz Adriano E aí eu dei como exemplo O Luiz Adriano Vamos falar do Luiz Adriano Luiz Adriano É aquele cara É aquele cara Que ganhou tudo Que tá com a conta cheia Que tá com As aplicações lá em cima Que não precisa mais Se hoje fosse se aposentar Estaria já com a vida ganha O que que tu achou Do Luiz Adriano O que que vocês acharam Do Luiz Adriano Uma nhaca do caramba Eu não vi nada demais Hoje do Luiz Adriano Hoje Ponto Mas A característica dele Pro time do Inter Ela é importante Porém Com um time Que Consiga jogar Porque O time do primeiro tempo Com aquele time do primeiro tempo Não tem Pode botar Pode botar o Soares ali Que não vai sair nada Mas no segundo tempo A gente já viu Uma importância O Luiz Adriano Retendo a bola Buscando mais O Luiz Adriano Aparecendo mais E ele é um cara Que ele tem Qualidade de chute Ele tem A qualidade De um finalizador O que que tu pensa Sobre isso aí Meu cara Podiolli Olha Rizate Eu também discordo Completamente Da contratação Do Luiz Adriano Eu não curto muito Esse estilo de contratação Porque é a contratação Que eu não vou revelar aqui Mas que o meu time Ama fazer Então eu não gosto Desse tipo de contratação O jogador consagrado Tava mal Não tava tão bem assim E acaba voltando Pro Brasil Vem pra uma equipe Como o Internacional Numa posição Rizate Que eu acho que Tranquilamente Dá pra você contratar Um outro jogador Com boa qualidade E com entrega Muito maior Do que o Luiz Adriano Dá pra citar aqui Por exemplo O Soares O Grêmio traz o Soares É um jogador Muito experiente Até em muita idade Só que eu nunca vi Nenhum jogo do Soares Sem entrega E sem raça Ele realmente entrega isso Seja a idade dele Qual for Coisa que falta muito No Luiz Adriano Então Eu não concordo muito Com a contratação Isso acaba sendo Uma característica De um jogador brasileiro Não acredito Que seja só Sobre jogador brasileiro Mas em sua grande maioria Pelo menos na nossa ótica Que acompanha muito Aqui o futebol nacional Se a gente for filtrar lá fora Também tem esse tipo De jogador Tranquilamente Mas acaba que Aqui no Brasil Sob a nossa ótica Tem muitos jogadores Assim Ô Diego Acabei te cortando Mas você pode falar Aí de novo Diego Terminar Aquilo que você estava Completar Tua ideia E teu raciocínio Sobre essa questão De Luiz Adriano Não, não Cortou não Não, então O Luiz Adriano é em Aca Cara Ele saiu do Palmeiras Por em Aca Porque ele arrumou Arrumou confusão lá E saiu por em Aca Porque é Zé Preguiça E aí Não teve mais espaço Num time Num time como o time do Abel Não tem espaço Pra jogador Zé Preguiça Não tem espaço Pra jogador em Aca Então O que que aconteceu Dançou Meu parceiro Dançou E aí assim Dentro dos clubes Ô O Rizate Tem Eu falo assim Que existem Contratações Que são tentativas Né Não tem Quando você Não tem aquele crime Sim Culposo e doloso Culposo e doloso Então Eu acho que Eu Tem Contratações Estranhas Que são culposas Agora tem outras Que são dolosas A dolosa é assim Quando você Contrata o cara Já sabendo Que o cara É Zé em Aca Já sabendo Que o cara É problema Sabe Por exemplo O Inter Trazer de novo O Luiz Adriano É em Aca É contratação Dolosa Você sabe Que vai onerar O caixa do clube E assim O cara O cara Não vai entregar O que você imagina Que ele vai entregar O cara É o cara De 4, 5 anos atrás 10 anos atrás Muitas vezes E aí A gente tem Aquele negócio Da memória De como ele jogou Algum tempo atrás Vamos trazer Que vai resolver Vai resolver Coisa nenhuma Tem jogador É assim Hoje em dia Se o objetivo É igualar Os times Que disputam tudo Como não tem A qualidade técnica Você precisa Ganhar na raça Sabe É assim Rizate Você é um baita Um gigante De um narrador Mas vamos lá Você tá No Paraná Pra você Conseguir Alçar voos De chegar Em uma grande Emissora De televisão E tudo mais Você vai ter que correr Muito mais Do cara que estudou Na faculdade Aqui em São Paulo Tem bons contatos Entendeu É isso É isso É isso Você vai ter que correr Dez vezes mais Que esse cara Você pode ser Muitas vezes Melhor que ele Mas você vai ter que correr Dez vezes mais Que esse cara Então No futebol É a mesma coisa No futebol É a mesma coisa Tem jogador Que Outro dia Eu tava vendo Uma entrevista Do Belete E ele falou Que na peneira Ele chegou lá E só tinha jogador Querendo driblar Fazer gol E tal E ele falou assim Eu vou Eu vou mostrar Eu vou jogar Para os outros E aí ele Ele falou assim Que foi assim Que ele começou E ele se tornou Um cara Campeoníssimo Fez gol Em final de Champions Jogou Copa do Mundo Fez tudo E o Belete É um jogador Nota 6 Com boa vontade Mas é aquele cara É o Nota 6 Que ele saia de campo Pingando Até a última gota Agora você pega Jogador Que o cara Tem qualidade técnica Eu ia dar um exemplo De um jogador Que tem qualidade técnica E não conseguiu Jogar em lugar nenhum Jogar Jogar mesmo Benites Benites Que está no América Mineiro É podre É podre É a saúde Tem reumatismo É velho É podre Oi Diego Trazer o contrário Do Benites Agora Um cara que deu Muito certo aqui E é chamado de ídolo Pela torcida É o Romero E é uma pereba Não joga absolutamente nada Mas tem muita entrega Tem muita raça E quando esteve aqui No passado Não esse ano Foi completamente diferente Do Benites Por exemplo Que tem muita qualidade técnica Isso Só que o Romero O Romero é aquele negócio É O Romero Ele jogava No Corinthians Numa outra fase Ele é aquele cara Que ele dava carrinho Na trave Se fosse preciso Entendeu Então assim Como ele não tem A qualidade técnica É Você tem que igualar Na raiva Na raça E aí Se você pegar Essa jogadorzada aí Do Inter hoje Pra jogar contra o cara Do Caxias Que é da Série D Cara Se você não correr o dobro Meu irmão O orçamento O orçamento do Caxias Ô Diego O orçamento O Caxias deve ter uma folha aí No máximo No máximo Eu não sei Mas no máximo De 500 mil O Inter tem uma folha De quantos milhões Né Vou pegar aqui As informações É isso É um emaranhado De questões E que acaba Dizendo o seguinte Pra nós Potioli Depois de tudo isso Se o Inter Cair pro Caxias Não vai ser uma surpresa Dentro de casa O Inter Pode cair pro Caxias Dentro de casa O que o Caxias fez Hoje com o Inter O Caxias botou o Inter No bolso No primeiro tempo Foi assim É Foi estranho Foi um negócio Constrangedor Eu diria Matheus Potioli Eu não sei Se é essa palavra Certa pra usar Que o Caxias Também tem O seu tamanho Tem a sua torcida Né Não tô assim Menosprezando Mas é colocando E comparando Investimento Comparando posição Comparando história Então acabou sendo Constrangedor No primeiro tempo E aí eu não sei Se é só culpa Do técnico Não sei se é só culpa Dos jogadores Não sei se é culpa Da direção Realmente O Inter tem um futuro Que é meio indefinido Que é meio estranho Sabe Fale Olha Rizat Eu não sei se Contrangedor Seria Seria a palavra Correta pra utilizar Porque o Caxias Foi o O terceiro colocado A classificação geral Até por isso Que eu pedi Mas de qualquer forma O Inter tem que entregar Muito mais do que o Caxias Até por isso Que eu pedi perdão Pela palavra Mas eu não achei Outra palavra Pra esse momento Foi estranho O que aconteceu Essa que é a verdade E aí o Inter Ficou nesse emaranhado O Inter me parece Que é um time travado O Inter me parece Que é um time Que tem o freio de mão Puxado Que não consegue Não consegue Não consegue Batalha O Inter tem um Um costume E isso vem lá Do Angel Angel Miguel Miguel Angel Angel Ramirez Tem que puxar o L Sabe Que eu acho uma vergonha Também aí Só querer trazer técnico E trazer técnico Pelo passaporte Pô de hora O Inter fez isso Dois anos E perdeu dois anos Que trouxe técnicos Pelo passaporte O Miguel Angel Ramirez Botou Nesse Inter O costume De toda hora Atrasar essa bola Pro campo de retaguarda Me parece Que é um vício Que ainda o Inter possui Me parece Que é um vício Que ainda possui O Inter Tu pode ver Que o Inter tem momentos Que tá no ataque Que tá bem E a bola volta de novo E a bola Tá no ataque Perto do gol Volta lá pra zaga Isso eu nem tô ocupando O Miguel Angel Ramirez Só diz que ele fez isso E o mano hoje faz igual Não sei se é Alguma água Que toma no beira-rio Que faz com que isso aconteça Não sei se é Algo que tá É Colocado ali Os laterais Qual que é a contribuição Que os laterais Estão fazendo Qual cruzamento Que o lateral esquerdo Fez Pô de hora Me fale Não fez um cruzamento Na área Rizate Diga Rizate Mas aí o lateral esquerdo É o René né mano Pois é Mas o que você vai esperar Do René velho É o René É o René Ué É o René Aí tá se passando Treze anos Sem título Não tudo bem Mas vamos lá É o René O lateral esquerdo E aí vamos Vamos fazer uma comparação Com o rival Com o Grêmio No Grêmio Tem Reinaldo Diogo Barbosa É tudo Uma jogadorzada Meia boca E aí vai ter que suar Para ganhar do Caxias Vai ter que suar Os tampos Para ganhar do Caxias Mesmo é normal E é aquela E é aquela coisa Que eu disse Para ti Diego Não é jogo ganho O Inter hoje De forma alguma De forma alguma Eu acho que Todo mundo aqui Concorda comigo Não é jogo ganho O Inter vai sofrer Muito O Inter vai sofrer Muito Para ganhar Desse Caxias E eliminar o Caxias E ir para a final Do Galchão Como eu acredito Que o Grêmio Também vai sofrer Bastante O Grêmio Também deve Sofrer bastante Diante Do Ipiranga Amanhã Porque são jogadores E são times Que estão entrando Com muita vontade Estão fazendo história E aí O que esses jogadores Qual que é a ambição Que eles estão tendo E aí A gente vai cair Naquilo que Tu falasse Diga lá Só para ter uma Só para ter uma informação Hoje o valor De mercado Do clube Caxias É de 875 mil euros Tá O clube O mercado O clube Tá E do Inter É 55 milhões De euros Pois é E aí Podiole E aí Podiole Como é que fica Né É uma situação Podiole 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 sumiu Podiole Deu uma sumida Aí né O Mando Menezes Tá falando aqui Vamos pegar um pouquinho A palavrinha do Mando Menezes Vamos ver o que ele tá Falando aqui Daqui a pouco O Podiole volta Por que que não funcionou E por que que não funcionou Hoje aqui É tanto conseguimos Que no primeiro tempo No segundo tempo Já resolvemos Já não tivemos O mesmo problema De construção do Caxias Com mais qualidade Por dentro A gente tinha um desencaixo Pelo lado direito O Caxias tem uma saída De bola bem trabalhada E a gente liberou Problema tático Foi um problema tático No primeiro tempo Na minha opinião Mano Hoje o Internacional Saiu daqui com um empate Um a um O que que fica de aprendizado Desse empate E se o Inter tem vantagem Pra jogar no Brasil Sem no primeiro tempo Não, não tem vantagem nenhuma Os dois times Saem em igualdade De condições Então não temos vantagem É... Objetiva Temos uma vantagem De fator local Porque você sabe Que no futebol brasileiro O fator local Significa bastante Né Então nós vamos tentar Tirar proveito Desse fator local E por isso Chamamos o nosso torcedor A direção tá fazendo Já antecipadamente Todos os passos necessários Pra gente ter Uma condição boa Pro torcedor ir no estádio E... E a equipe vai fazer A sua parte Pra que o torcedor Esteja do lado Esteja se sentindo Representado Por aquilo que a equipe Vai fazer Mano Em comparação Com o time do ano passado A única mudança significativa Na comissão Foi na preparação física Né Mudou o profissional Isso influencia No começo de trabalho Do ano Pro nível de intensidade Não ser o mesmo Do ano passado E também nas lesões musculares Que tem ocorrido Nesse começo Eu acho que a equipe Tem conseguido Competir bem Tá No início da temporada Sempre traz situações Diferentes Às vezes até traz Acúmulo do ano anterior E as equipes Às vezes Não conseguem Iniciar tão bem Como Eu acho que a gente Não iniciou tão bem Mas hoje A gente já tá Numa condição Bem melhor E... E não... E não se deve À parte física Da equipe E alguma dificuldade Que a gente tá tendo Se você olhar Se você olhar hoje As condições Que foram jogadas No primeiro tempo As duas equipes Baixaram de ritmo No segundo tempo E optaram por um jogo Um pouquinho diferente O Caxias no contra-ataque A gente com uma construção Mais de pé em pé Tá Pra isso A gente tem que Responder bem Atender bem E acho que a equipe Fez um jogo médio Vai ter condição De jogar melhor Na nossa casa Na quinta-feira Eu tinha falado Sobre a oscilação Que um jovem Como o Matheus Dias Pode ter elema E hoje O primeiro tempo Pareceu Pra quem tava vendo Não sei se a sua análise É a mesma Que ele oscilou Pra baixo Não conseguiu se adaptar A intensidade Que o jogo pedia De uma semifinal De uma decisão Enfim Só que na semana que vem Não tem o Johnny Por ele que tá convocado Como é que se trabalha Essa semana Pra o Matheus Não sentir que O jogo deu problema Pra ele Ou coisa assim Ou se o Baralhas Cresce na sua altura A gente sabe mesmo Que é assim A gente tem que entender Que é assim Por isso que às vezes O treinador opta Por um pouco mais De experiência Pra jogadores Que já passaram Muitas vezes Por situações Como essa E essas coisas Vão acontecer Sempre muito mais Perigoso Quando ela acontece Num jogo eliminatório Porque O jogo eliminatório Não te dá Muita oportunidade De recuperação Tá Mas é É normal Isso que aconteceu Eu sempre falo isso É um jogador Em construção Eu vou ter A calma necessária Porque sei que é um É um potencial Bastante grande Para o Internacional Mas vamos saber Tomar Com coerência Tentando ser coerente Como eu falo sempre Que às vezes é difícil As decisões importantes Pra equipe Num momento mais importante Pra todos Poderem responder bem Você falou antes do jogo Que escolheu o time Com base nessa coerência E aí eu quero falar Sobre Pena Que hoje começou No banco Entrou no segundo tempo Qual foi a conversa Que tu teve com esse jogador Ao longo da semana O que levou ele A começar hoje Esperando E o que tu espera Dele Em termos até De uma Quem sabe Recuperação técnica Pra que ele possa Se consolidar O que ele era No ano passado Jogador titular E que dificilmente A gente cogitava Ser substituído Nesta partida O Pena é um jogador titular Assim como Pra se ganhar um campeonato Precisa mais do que Onze titulares Você sabe disso Estamos falando Já há bastante tempo Em grupo Essas coisas todas Vocês falam A gente fala internamente A direção fala Estamos trabalhando Pra fazer o que Temos que fazer Mas eu Eu sempre Penso que Tem hora pra tudo E o treinador sabe Tem coisas que ele não fala Porque não pode falar Tá E o Pena sabe Exatamente Porque todos os jogadores Sabem Porque entra E porque sai da equipe Porque eu tenho um diálogo Bastante claro com eles Porque penso que Para ter o comprometimento De todo mundo E nós precisamos ter Eles tem que estar Entendendo perfeitamente Aquilo que São as decisões Do seu comandante Ele sabe perfeitamente Mano A gente viu E o Maurício Esse aí O Mano Menezes Falando aqui No futebol Do bate-fundo esportivo Falou de assuntos Importantes aí O que dá pra destacar O Diego Machado De mais importante Que o Mano falou E que te chamou a atenção Me chamou a atenção Ele falar do Pena Que realmente O Pena é titular Tanto que Das 11 partidas Do Inter Nesse campeonato Ele atuou em 10 Então Ele vinha sendo titular E hoje Acho que nem ele Sabe por que Ele não colocou O Pena E quando O fez Na segunda etapa O Pena Acabou colaborando E contribuindo Muito mais Para que o ataque Do Inter Fosse mais efetivo Tanto quando entraram O De Pena Como quando entrou Também o camisa 11 Wanderson Que é o líder De assistências Os dois juntos Que entraram No segundo tempo Só eles Dos gols do Inter Eles são responsáveis Por 10 assistências Só isso Só Pois é É o De Pena Então é o titularíssimo É o 12º jogador Segundo o Mano Menezes Então A crítica aí Também o Mano Que foi bastante criticado Pela Pela não Escalação do De Pena Vamos dizer assim Tá meio que Se Retratando Podioli O que dá para destacar Da fala do Mano Podioli Olha aí Exato Destacaria bastante Vocês estão me ouvindo Certinho aí? Agora sim Tá normal Perfeito Então Eu destacaria A pergunta do repórter Sobre o Matheus Dias Foi muito interessante Realmente Porque ele Contextualiza ali Com a saída do Johnny Semana que vem Não vai jogar Porque está convocado Então provavelmente O Mano Usará o Matheus Dias Novamente Como ele O repórter até pergunta Como fazer para ele Se sentir tranquilo E não sentir a decisão E aí o Mano De certa forma Ficou em cima do muro Mas é muito interessante A gente saber disso Porque provavelmente O Matheus Dias Vai jogar na próxima semana Não sei se ele Colocaria o Baralhas Que tem um começo de temporada Um pouquinho ruim Segundo os colorados Até você mesmo Falou isso hoje Então achei bem interessante As perguntas Sobre o Matheus Dias Porque quanto mais O repórter faz Perguntas sobre um tema Aquilo fica cada vez mais Na cabeça do treinador Risate Pois é Verdade Vamos então Para Para o voto Para o voto Do bichão da partida Em nome de Timeland Você que gosta de relógio Ou deseja presentear alguém A Timeland Maior loja de relógios do Brasil Possui uma vitrine Repleta de modelos Nacionais e importados Além de um laboratório Com relojueiros Especializados Para consertar Qualquer modelo de relógio Inclusive o seu Acesse Timeland.com.br E conheça a loja de relógios Mais completa do Brasil Que homem Arrebentou com tudo Arrancou suspiros da massa Decidiu Marcou Correu Venceu Ele foi O bichão do jogo O bichão do jogo Podioli Olha Risate Antes do jogo começar Nós comentávamos Sobre o Heron E o Diego Rosa Da parte do Caxias E diversos jogadores Por parte do Inter Mas hoje um jogador Me agradou muito E foi dele a jogada Do gol do Caxias No caso o Jean Dias Jogou muita bola Camisa 7 Pela ponta esquerda Fez o cruzamento Do gol do Caxias E levou praticamente Todas as jogadas de perigo Do Caxias Do primeiro tempo Foram com ele Pelo lado esquerdo Quando ele sai do jogo O time cansa O jogador que entrou No lugar dele Não jogou tão bem assim E o Caxias acabou Sentindo muito a falta dele Para mim Foi Jean Dias Risate Jean Dias E para ti Diego Machado Alô Alô Diegão O Diegão Acho que agora Ele ficou Agora o Diego aqui Não está entre nós Nesse momento Vamos ver Agora sim Agora sim Acho que tu foi para um lugar No estádio centenário Que não dá para ouvir Diego Agora sim Tá Então vamos lá O bichão Então vou colocar Até porque fez aniversário Essa semana também Então vamos dar esse presente Para ele Já que o mercado No aniversário dele Fez o gol contra Então Parabenizar o outro aniversário Dentro da semana É Ficou então para quem Só Diego Só confirma para nós No finalzinho Goleirão Goleiro Goleiro do Caxias Bruno Ferreira É Bruno Ferreira Beleza Eu vou votar No Gia Dias Que eu gostei muito dele Jogou muita bola Cara realmente foi muito bem Gia Dias então O bichão Do jogo O Orenha Seca Ele não deveria ter entrado em campo Ele não fez nada E ainda garantiu o plano master De sócio torcedor Para assistir a partida Dentro do campo Foi tão mal Mas tão mal Que levou o troféu de Orenha Seca Da partida O Orenha Seca Do jogo Orenha Seca Do jogo Aí meu caro Matheus Podioli Quem foi? É Sentiu o jogo É bem jovem Ainda entrou ali Num determinado sistema De jogo Que não favoreceu muito Então hoje O Orenha Seca Será o Matheus Dias Matheus Dias Para ti Diego Machado Luiz Adriano Matheus Dias Luiz Adriano Luiz Adriano mesmo Você sabe do meu critério Para dar a Orenha Seca Eu entrego para jogador Que é bom E que jogou mal Jogador que é ruim Jogador que é ruim É ruim Ele já é a Orenha Seca Ele não está a Orenha Seca Beleza Então eu vou votar Eu vou votar no Matheus Dias Até pelo que Aconteceu na jornada Eu tenho que votar no Matheus Dias Se não vai ficar bem estranho Se não seria incoerente Seria incoerente da sua parte Muita incoerência Matheus Dias então Ô Diego Forte abraço meu cara Até a próxima Abraço Abraço Rizate Abraço Poggioli Abraço a todo mundo Que ficou conosco Desde as três e meia da tarde Acompanhando a transmissão Do Caxias e Inter Em breve estaremos aí novamente Aqui na Bate Fundo Esportivo Para mais outras transmissões Muito obrigado a todos Quem puder Me siga nas redes sociais Que é Arroba Diego Machado Voz Meu grande abraço E até uma próxima E quem puder Assista aquele filme Que eu falei O Arremessando Alto Que ele é bem legal Vai explicar muito Sobre os times de futebol Inclusive de hoje em dia Apesar do filme ser de basquete Boa noite a todo mundo Valeu demais Valeu Poggioli Obrigadão Rizate Valeu Diego Muito obrigado A toda audiência Que esteve conosco Desde o comecinho E agradecer por esse jogo E também aproveitar Para fazer um convite Amanhã Bate Fundo Esportivo Estará no Allianz Parque Palmeiras e Ituano Estará aí reportando a partida Então nos acompanhem Até a próxima Muito bem Segunda-feira eu volto com Volto trazendo as emoções Do Bragantino e Água Santa Na terça-feira volto Trazendo as emoções De Fluminense e Inter Pelo Sub-20 E no domingo Vamos trazer as emoções De Inter e Caxias Vamos ver o que vai acontecer Tá bom gente? Eu Eduardo Rizate Agradeço demais A companhia de todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Fui Eduardo Rizate Tradição e emoção Narrando com o coração Me parece O camisa de número 8 É o Dezo Alan Patrick Preparado Partiu Bateu Defendeu Voltou É gol 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 Bate fundo esportivo Pênalti 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 Será Pênalti Defensivo Entrega lá para o Tirceu Tirceu Agora pela intermediaira No meio do gramado Entrega lá para o Fernando Fernando agora vai Com o bocadinho do Labrador Do Mandai Mandai agora vai lá Pelo lado esquerdo Vem o time do Caxias Atenção Pelo que fica lá para o Jean Pela ponta esquerda Vai invadir Vem o time Caxias Soltou na área Bateu É gol Gol Bate fundo esportivo Gol do Caxias Gol do Caxias Jean Dias partiu Pelo lado esquerdo Uma bola boa Vem do lado Ganhou do Jean Dias Em condição Ele chega próximo Da grande área Pelo lado esquerdo Faz um cruzamento Rasteiro Bate fundo esportivo Você que gosta de relógio Ou deseja presentear alguém A Timeland Maior loja de relógios do Brasil Possui uma vitrine Repleta de modelos Nacionais e importados Além de um laboratório Com relogioeiros Especializados Para consertar Qualquer modelo